Aê, bom dia, e peraí que tá desconfigurado aqui, deu, arrumei, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 30, o podcast onde a gente cobre as notícias quentinhas da indústria, assim como esse café que eu estou tomando, olha só, enquanto eu arrumo a câmera dos meus colegas, Ricardo, Regis e Henrique, na verdade o Ricardo tá certinho, Henrique, eu tenho que ter uma arrumada, eu quero perguntar pro Ricardo e pro Henrique, como é que foi o final de semana de vocês, vocês dormiram bem aí, estão com uma carinha de cansado os dois, uma carinha de dormir tipo duas horas de sono? Meu problema no final de semana é que eu vou dormir tarde e aí chega no domingo, eu não consigo dormir cedo, mas fora isso, descansei legal no final de semana, joguei bastante Valorant, é, mas daí tá errado né, chega de Valorant, que nada cara, Valorant é muito bom cara, cada dia mais, cada dia mais forte, haha Mas tu melhora Henrique, eu tô continuando, tu mantém a média, sempre um merda Pô, mantém essa média com certeza, essa média tranquilamente dá pra garantir, essa dá Ricardo, tu jogou Valorant no jogo, eu queria saber como foi a tua experiência com Valorant, o que que tu achou do, do, do CS com o poderzinho? Primeiro eu tenho alguns comentários a fazer, se é que você me permite Pode, vai, vai fundo Dia da mulher né Lucas? É verdade Tem uma mulher aqui Aí, eu espero que pelo menos eu tenha escolhido duas mulheres aí pra agradecer hoje no, 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 ó, o que, no, no, na introdução? No sub aí É, confesso que também não escolhi Olha aí, tá vendo? Não tem, não, não, não tem uma Opa Não mandei falar nada Mas tá aí Ó Hein Henrique Três dias já que a Viih Tube não toma banho, Henrique Ô, complicado né mano, a convivência deve ser difícil, véi A convivência deve ser difícil Pergunta pra Letícia, não é fácil ficar com alguém que toma, não toma banho, véi Não é fácil passar tempo com uma pessoa assim, mano Oi, oi Viih Tube não gosta de tomar banho não, mano Viih Tube gosta de tá na boa ela, pô, nada a ver Mas aí, o que que você perguntou aí, ô Lucas? Eu joguei Valorant Joguei Valorant, o Henrique montou uma Arapuca pra mim Eu tava crente que a gente ia se divertir Cheguei lá, ele, não, hoje é Valorant Aí jogamos Valorant aí online, quem quiser de repente assistir Primeira vez que eu Ou, primeira vez Primeira vez que eu jogo Valorant, basicamente primeira vez, deixa eu pensar Primeira vez que eu jogo, porque no passado eu joguei CS Só que eu jogava com os bots Eu não, eu era moleque, eu não sabia Eu queria entrar na conversa Queria entrar no papo, tava todo mundo falando de CS Quando a gente era mais novo Porque Aí Entendi Aí já ia falar um negócio aqui, mas eu desisti Deixa eu falar Aí Joguei com o boy Agora é a primeira vez que eu jogo com gente Quer dizer Com gente Com gente Com gente que nem bot, né Com gente Com gente da nossa comunidade que era o 10 ao cubo Que, né, só ficava parado, não fazia nada do cara Mas aí é problema do cara mesmo Mas Ah, não foi legal não, foi chatão Chatão? Foi chato É, chato Chato, é Não pode andar e atirar, Lucas Não pode Não pode, né Treme tudo a arma Caralho Não pode andar Tem que ficar parado na hora de atirar Eu argumentaria que você consegue andar e atirar se você for bom bastante Aí, eu agradeço a Deus, mano Que a indústria de videogames, ela Ela passou de sair, entendeu Tu pega o Titanfall Boneco sai correndo, pulando, atirando Aí tem um videogame que é famoso Ô, 2020 2021, velho Ó Não é nem 2020 2021 E tu não pode Tu não pode andar Tu não pode andar e atirar? Mas é um jogo tático Ô, Ricardo Não pode ter que ficar parado Você acha que o cara lá O cara lá, sei lá, mano Do combate urbano lá O cara vai ficar correndo e atirando? É lógico É lógico Lógico que não, cara O cara Porra, arma pesada da porra Imagina Vixe, os caras Mirando aqui, velho Eu acho que a PM entra A PM entra na favela lá Eles metam parado Não, mas tu já atirou, Ricardo Já deu bala de verdade Com arma de verdade Não? Não, já atirei aquelas arminhas de... Como é que é? Aquelas arminhas de... Não, não Nerf? Não, aquelas que... Aquelas que seja Paintball 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 Mas tá aí, pô Paintball Tu anda assim Aí tu para ali na esquina Aí você dá uma olhadinha ali na paintball Aí, pá Aí você dá uma corredinha Mas tem um problema comigo Que aí que você... Pô, aqui que um guiso afastou a gente Adicionou sentido Tu fica parado Mas tu fica atrás do cover O teu jogo aí O... Não Já começa O cover é... O cover é esse... Não tem botão pra cover O cover é literalmente a parede A parede é o cover Você entra e sai da parede Assim, ó Aí o boneco, Lucas Ele... Os bonecos tem superpoder Mas só que não, né O superpoder dele é assim É um superpoder Mediano Ninguém quebra a parede Ninguém dá superpulo Ninguém voa Ninguém... Ninguém de repente É... É... Sai tacando fogo nos bagulhos Não Ele tem um... Ele tem um superpoder assim É... É um superpoder Dentro do... Da lógica do jogo Que é essa lógica idiota Do boneco ficar parado Ah, o boneco... Qual que... Qual que é o superpoder aí, galera Do Valor Uma bang Uma bomba de fumaça Vamos fazer o boneco Soltar fumaça Rápido Criativo Que mais? Que mais? Não Tem... Tem uma boneca aí Que... O Arquiflecha Caralho O poder dela é o Arquiflecha É o Arquiflecha O poder dela Que mais? Que mais? Que que... Que que vocês tem de ideia? Não, tem um boneco E ele dá um dash Aí fica um fogo Atrás dele Caramba Que demais Porra, Ricardo Você tava esperando Centro, cara Você tava esperando Centro E é muito mais Nuance Entendeu? Muito mais nuance O que tu me prometeu Foi CS Com superpoder Eu falei Porra, interessante Porra, mas esse é CS Mano Você fica ali paradinho Esperando o cara aparecer Porra, fica um minuto ali Marcando a porra do ângulo Um ângulo, mano Um ângulo Mirando de Alpe Aqui, ó E esse é o seu trabalho Porque é um jogo de time E você precisa exercer essa função Pro seu time Poder jogar direitinho, cara Você fica um minuto ali Marcado No mesmo ângulo No mesmo lugar Agora eu vou te contar uma história Que tu para pra pensar, né, Lucas? Tu que... Tu é formado em... Em videogame, né, Lucas? Em... Porra, mano Aí tu imagina Design de jogos, porra Um dos objetivos Do... Do design de jogos O bom Design de jogo Entendeu? É fazer com que o jogador Consiga visualizar As oportunidades Que você tem Aí Ah, pô, beleza Bacana Valorant aí Aí tô eu Aí o Henrique Não, não Fica aí atrás da parede Aí daqui a pouco O boneco cai mordo Ué Não vi ninguém No acondicionário Não, pô Vaza Não o tiro Eu quero Mas quando que vaza? Não Aí é difícil de explicar Ah, tá É quando o cara Ricardo, aí você tem que pensar Você agora que é um especialista de xadrez Valorant é um xadrez moderno, entendeu? Porra, o cara tá ali No xadrez O cara ameaça ali o seu bispo Com o cavalo dele Se tu não tiver ligado, meu irmão O cara vai comer o seu bispo, entendeu? O cavalo come o bispo, né, mo A clareza do xadrez Todas as pessoas estão ali Entendeu? Todas as peças fazem Agora, a clareza do Valorant Quando que é, Henrique? Pra tomar cuidado com o tiro que vara? Ah, mas aí é muito difícil Quando o cara tiver tirado Aí depende, Ricardo Ué, Henrique Mas não dá pra saber Não, aí é muito difícil Olha o Glaucio aí no chat, inclusive Bem na hora que a gente fala do xadrez Falou besteira do xadrez O Glaucio é meu professor Eu tô falando Pra quem não sabe A gente teve uma live aqui no Nautilus Eu vou participar de um torneio aí Qual que é o nome do campeonato, Henrique? É o Gazichamps Obrigado, gente Vou participar aí Que o Henrique falou pra eu participar Mas eu nem sei quem que vai participar Sei que o Cellbit vai participar, louca Cellbit se prepara Cuidado comigo, Cellbit Que eu já... Oi, louca Xadrez eu não sei jogar Xadrez eu não sei jogar não Mas entrar na mente do oponente Entendeu? Entrar na mente Deixar ele com medo de mim Isso aí eu já tô trabalhando Deixa ele puto contigo Deixa ele ter raiva de ti Eu já tô trabalhando isso aí agora Que o Glaucio me explicou, Lucas Sabe o que o Glaucio me explicou? Tava falando com ele Ele falou que tem a modalidade do xadrez Aí eu não vou lembrar agora o nome, né? Mas é o boxe de xadrez Aí, Lucas Boxe de xadrez? Troca o soco com o maluco na amizade E joga uma peça de xadrez O que perder primeiro? Se tu perder no soco, perdeu Se tu perder no xadrez, perdeu também Aí Porra, isso é bom É meio intenso, né, mano? Eu gostei Eu fiquei com um pouco de medo, assim Eu acho que... Ó, o Glaucio falou ali É chess boxing Aí Caralho Porra É sério isso? Eu não tô brincando, não? Eu tô sem, meu Eu não ia falar Eu não ia falar, mano Ah, meu Deus do céu Eu gosto É um teste de força Força mental e física, cara Olha aí Pô, isso aí é bom Tô falando pra fazer um chess boxing Do Ricardo contra o Sushi No chat Eu queria Perfeito O Sushi tá ouvindo, de repente Os fãs do Jogabilidade aí Tava mais de dois anos Que eu tô pedindo pro Sushi Eu não quero brigar com o Sushi Eu só quero que o Sushi Me dê um soco na cara É pedir muito Porque o Sushi, cara O Sushi nunca brigou, cara O Sushi nunca brigou com ninguém Porra, o Sushi precisa entender O impacto do um soco na cara Pra que ele possa avaliar melhor O impacto nos videogames É pela ciência É pela ciência Com certeza Tô pedindo, cara O cara, porra Com certeza A gente passa o dia inteiro falando De bater em pessoas De atirar em pessoas, mano Como Que tipo de jornalista seria nosso Se a gente não entendesse O que é atirar em uma pessoa de verdade Na vida real, né, cara? É pelo jornalismo, Sushi Porra Eu acho que assim Eu gosto de começar o café com videogames Desse jeito Puro caos Eu tenho um comentário Pra falar sobre tudo isso Do Valorant Eu acho que muito Das tuas frustrações, Ricardo É porque tu joga mal, né? Não dá pra andar Não vê o tiro vindo O ser humano não é capaz De andar e dar tiro Não vê o tiro vindo Morre fácil Mano, ele sabe jogar Falta habilidade O ser humano é capaz De andar e dar tiro O tiro só não vai Onde você tá mirando Entendeu? Não, amigo O negócio é o seguinte Eu tô tentado Jogar os pilares Do que me formou Como um jogador de FPS Porra É um Quake Entendeu? Um e outro aqui É um jogo, ó Tu tá em movimento Entendeu? Tu tem que olhar Velho O Ricardo nunca jogou PVP de porra nenhuma Muito calzeiro, mano Última vez Que o Ricardo jogou Um FPS competitivo 1998 Tá ligado? Fate 3 É Eu fui formado Por grandes jogos Entendeu? Por grandes Por grandes jogos Eu concordo, Ricardo Mas só tem um jeito De atirar no videogame, Ricardo Não pode ter dois Jeitos de atirar Só o único jeito de atirar Não pode, irmão Porque olha só Aí, ah, não pode andar Às vezes eu tô parado Mas eu esqueço O cara começa a me atirar Eu já ando Aí não pode andar nesse jogo Mas aí é aí que você treina, cara Aí é aí que você treina Aí pratica Entendeu? Prefiro não Prefiro não Passo Passo Deixa eu te falar Quem gosta, gosta Aí vai de problema de cada um Tem gente que tem probleminha mesmo Aí vai de cada um Eu prefiro seguir Entendeu? Tem coisa melhor aí pra jogar Até um overwatchzinho Muito mais legal Tu joga lá com uma tracer Aí tu Ah, não Porque é muito difícil Porque o jogo é difícil Porque tu tem que ficar parado Porra Tu joga com a tracer lá, mano Aperta o shift Volta no tempo Aí os caras querem comparar Pô, muito mais Muito mais Porra, você claramente Não jogava de Widow, né, cara? Você claramente Nunca jogou de Widow Não, meu irmão Se tem um negócio Que ninguém precisa escolher No overwatch É o Widow Errou É isso aí, ó Começamos já Começamos bem O Café com Videogames 30 Que tem uns recadinhos Pra dar Realmente, né Hoje é dia Das mulheres aí Claramente muito bem preparado Então fica só Os meus parabéns Que é o que eu posso dar hoje, né Mas pra além disso Eu tenho os recadinhos Do Nautilus E do Café com Videogames Se você curte o Café com Videogames Se você está assistindo ao vivo Ou se você está escutando no feed Vale lembrar que o Nautilus É financiado coletivamente Então se você curte Os nossos programas As nossas lives Os nossos vídeos no YouTube Considerem apoiar em apoia.se Barra Nautilus Ou picpay.me Barra canal Nautilus Pra financiar as opiniões do Ricardo Olha só Aqui no podcast É assim que você Continua escutando o Ricardo Falando merda No seu ouvido Às 9h30 da manhã Toda segunda-feira Pra além disso Também vai lembrar Que a gente está com Essas metas diárias De subs Aqui no Twitch Então se você está assistindo Ao vivo Ou se você está Estudando o feed Vem aqui em Twitch.tv Barra Nautilus Link Considere Escorregar um sub Aqui pra gente Se você assina o Amazon Prime Você já tem um sub Você não precisa pagar Não tem nenhum custo extra É só linkar a conta Da Prime Com o Twitch E você pode dar um sub Aqui de graça Sem um custo extra Pro Nautilus E está fazendo uma diferença Muito grande Pro canal Então Ficou o meu apelo Pra mandar um subzinho Que também é uma coisa Que financia as opiniões Do Ricardo Olha só Não tem uma forma melhor De vocês gastarem Um dinheiro suado De vocês Vocês suam pra ganhar Do que financiar As opiniões do Ricardo É o que eu acredito Eu ia falar outra coisa Peraí que eu esqueci Ah tá Quem dá sub Inclusive vai lembrar Que a partir de dois meses De sub Vocês também tem acesso Ao nosso grupo do Telegram Então Tá aí Tem isso também Tem essa vantagem Pra dar sub Além de financiar As opiniões do Ricardo Ah Queria agradecer Duas pessoas Que apoiam o Nautilus Aqui Que é o José Pedro Vieira Bressan E o Kaique Andrade Kaique Queridíssimo Kaique Ah Vocês O financiamento de vocês Permite que a gente Consiga continuar Fazendo conteúdo Aí na internet Pelo World Wide Web Aí falando um monte de besteira E fazendo vídeos E etc Ah Eu acho que de recadinhos São esses Eu acho que são esses Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Não tem mais alguma coisa Então eu queria começar Uma coisa rápida Mas que eu queria A opinião dos meus Queridos co-hosts aqui Ontem Na verdade Hoje Hoje cedinho O O órgão regulatório Do Da União Europeia Aprovou A compra Da ZeniMax Pela Microsoft E o órgão regulatório Dos Estados Unidos Já aprovou também O que basicamente Finaliza a compra Da Microsoft Pela ZeniMax Ainda não tem nenhum PR Não tem nenhum press release Falando sobre isso Mas eu tenho uma pergunta Pra vocês Agora que isso está finalizado A gente provavelmente Vai ter um Vai ter um evento Parece que vai ter um evento Dia 23 da Microsoft Que é sobre Game Pass Sobre o que quer dizer A Bethesda dentro da Xbox A minha pergunta pra vocês é Vocês acham que a Microsoft Vai pegar daqui pra frente Os jogos da Bethesda E tornar eles exclusivos Para os ecossistemas Que permitem o Game Pass Que hoje é a PC Xbox e Mobile Ou vocês acham Que esses jogos Vão sair para outras plataformas Continuar saindo pra Playstation Continuar saindo pro Switch Qual a opinião de vocês? Hoje em dia, mano A galera não gosta bastante Daquele esquema lá De exclusividade limitada Né? Eu acho que É um negócio Que faz sentido Né? Tipo É um negócio Que a gente viu Por exemplo Pro CFT Ou eu estou enganado? Não O CFT É só o PC Xbox E o Mobile Saiu mesmo Ah, é Eu estava pensando no PC Em questão de Marketplace Também, né? Ah, tá Saiu pro Steam Saiu pro Steam É, saiu pro Steam Depois, né? Então eu imaginei Que Imagino que isso Faça bastante sentido Pro futuro, né? Tipo Esse tipo de esquema Assim Exclusividade de Marketplace Às vezes Pro ano e tal Agora outros consoles Eu realmente não sei, né? Porque São outros custos Envolvidos, né? Mas Pelo menos Steam, Game Pass E etc Acho que sim Ah não, é PC e Game Pass Eles já confirmaram Que todos os jogos Saem pro Steam Game Pass de PC também, né? Todos os jogos Da Microsoft Já tem PC, Xbox Ah, eu sinto que Indo pra frente O que fica na dúvida Até por uma Um tipo de Não tinha nem como Eles comentar sobre isso Imagino porque As animax nem era deles É se de fato O jogo vai sair Para outras plataformas Ricardo, o que você acha? Você que é o grande Profeta dos videogames? É, o que a gente Vai falar aqui É achismo Não tem jeito, né? Mas eu acho É só achismo, gente É, difícil de acreditar Com a Microsoft Gastando essa grana aí Que ela vai manter Um Elder Scrolls Da vida No Playstation Acho difícil De acreditar, né? Tem que fazer valer aí Agora Acho difícil De acreditar também Que esses jogos Até Até levando em conta A A O que vem Acontecendo com outros jogos Fosse parte da Microsoft Acho difícil de acreditar Que esses jogos Não vêm para PC Agora Se vai sair ou não No Game Pass Eu fico em dúvida mesmo Não, já está confirmado Tipo, quando eles compraram Tipo, eles falaram Starfield no lançamento No Game Pass Citaram como exemplo Isso é a certeza Todos os jogos Da Bethesda Indo para frente Vão estar no Game Pass No lançamento Com exceção, claro Do Deathloop E do Ghostwire Tokyo Porque eles já tinham Uma exclusividade Que o Phil Spencer Falou A gente vai respeitar Os contratos Que já existem Então esses dois Vai estar Não sei se vai estar No Game Pass De PC no lançamento Não vai estar No Xbox, né? Mas de resto Eles já citaram até O próprio Starfield Como um jogo Que vai estar No Game Pass No lançamento Muito obrigado KT Antifa Pelos dois meses de sub Continua, Ricardo Essa compra Ela segue sendo absurda Né, cara? Isso aí Assim, é só porque A gente já se acostumou Com a ideia Mas Caraca Eu fico imaginando Se Se a Sony Vai querer dar A porrada de volta, né? Sim Não sei Quais opções a Sony tem De uma compra tão grande Quanto uma Zenimax, cara? Eu nem sei Cara, eu sinto Você consegue pensar Alguma coisa? De cabeça eu sinto Que é uma opção Para a Sony Seria a Square Enix Eles já tem Uma proximidade Na relação, né? A gente viu Final Fantasy XVI Sendo exclusivo Do Playstation 5 Enfim Vários outros projetos Ali O próprio Final Fantasy XIV Só está no PS4 No PS5 também Eu sinto que A gente vai ver Mais essas exclusividades Da própria Square Indo para frente Com o PS5 Porque é uma coisa Que a Sony está investindo De forma agressiva Temporários Exclusivos temporários Exclusivos pontos E etc Mas eu sinto que Eu não sei Se a Sony Chegaria ao ponto De comprar uma Publisher Eu sinto que Até no próprio caso Da Microsoft Eu não acho Que vai acabar aí As aquisições Eu acho que vai ter Mais aquisições Mas eu não acho Que vai ter uma aquisição Desse port Indo para frente Porque na época Que eles compraram As Zenimax O site na dela Falou Cara A gente pretende Ainda estar No mercado Em busca de estúdios Para integrar Dentro da nossa organização Agora Desse Nipe Eu sinto que É difícil Vim uma outra aquisição De uma das Publishers Inclusive a própria Sony Mas Eu não tenho mais nada Adicionar não Não sabia desse Não sabia que já Havia confirmado O Game Pass Fiquei Estava na dúvida Se eles iam lançar Isso ou não Porque O Game Pass Ele já é bom Sem Com isso Fica assim Ainda mais Me perdiu Mas tá aí Foi uma puta compra Da Da Microsoft Eu tô querendo ver Tô curioso Para ver Porque agora Que oficialmente Foi confirmada Eu imagino Eu espero Que eles falem mais Sobre isso De repente Sobre como vai Vai funcionar internamente Essa organização Sacou? É eu também Eu também tô curioso Vale lembrar Da uns Acréscimos aí Que O Phil Spencer Fizeram uma pergunta Para ele Numa entrevista Tipo Ah Como foi uma compra Muito cara Tu tem que manter Os jogos no Playstation Para pagar a compra E ele falou que não Não tem necessidade nenhuma Não que ele Ele falou Eu não tô confirmando Se vão ser exclusivos ou não Mas na Na questão monetária A gente não precisa Manter isso em outras plataformas Que não As nossas Para se pagar Pessoalmente Eu sou do campo Que acredito que os jogos Indo para frente Vão ser exclusivos Pela mesma razão Que o Ricardo comentou Foi um investimento Muito alto E eu sinto E eu sinto que a ideia Por trás desse investimento É Crescer o ecossistema Do Game Pass E eu acho que uma forma De isso a gente vê em outros Uma forma de fazer a galera Assinar É tipo Esses jogos Vai estar no nosso ecossistema De uma forma exclusiva Uma forma mais fácil De vocês ter acesso a isso É o Game Pass A ideia do Game Pass É ser uma barreira menor Para ter esses triple A's E etc Então eu acredito Que vão ser Os jogos indo para frente Vão ser exclusivos Inclusive Jogos gigantes Como Starfield E Elder Scrolls Eu não vejo eles Saindo para Playstation E outras plataformas Dito isso Realmente é muita suposição A gente não tem informações Porra Agora que Elder Scrolls Está com Xbox A Sony tem um jogo Mais popular Do que Elder Scrolls Se bem que não dá para Não dá para levar em conta Porque o Elder Scrolls Até então É só multiplataforma Em termos de número Assim né Mas que Elder Scrolls É muito popular É gigante Elder Scrolls Eu sinto que é uma das É uma das maiores franquias Da Do 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 tem mais informação, eu vou chutar aqui ainda esse mês, então talvez a gente volte pra essa discussão, mas eu sinto que vai ser nessa direção. O Lucas Ferreira comentou, acho que o Phil foi muito otimista nessa fala, o investimento foi extremamente alto e o Xbox One tomou dois pés nas costas do PS4, pro Xbox recuperar a imagem vai levar muito tempo. Eu sinto que eles já conseguiram recuperar muita coisa, especialmente o Game Pass, que já tá com 18 milhões de assinantes, mas eu acho que uma outra coisa a considerar é que esses jogos vão sair pra PC também, né, e Elder Scrolls, tipo, vende muito no PC, a gente sabe que vai sair no Steam, tipo, não vai ser mantido exclusivo pro Windows Store e tal, então eu sinto que isso faz uma diferença muito grande em relação ao que eles ganham diretamente com a venda desses jogos, né. O Elder Scrolls vai continuar sendo um sucesso gigantesco no Steam, como a gente vê até outros exemplos da Microsoft, Age of Empires, o Sea of Thieves, Grounded e outros jogos que vendem muito dentro do Steam, mesmo estando no Game Pass, né, então na parte de vendas eu sinto que, é, eu sinto que isso vai se manter similar. Mas de resto, realmente, é só a suposição nossa, o que dá pra afirmar é que o Game Pass vai ficar ainda mais interessante, né, tipo, ter jogos como Starfield e outros lançamentos na, na... Ô Henrique, dá uma baixadinha no som desse teclado, mano, eu tô perdendo a concentração porque tá com um crack, 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 muito alto. Foi mal, foi mal. Então, eu acho que é o que a gente vai descobrir daqui a um tempo. Acho que não tem muito o comentar porque é isso, era só uma pequena... um pequeno parêntese aí pra gente falar sobre o que a gente acha de especulação, porque não tem muita coisa. Vocês acham que a aquisição pela Microsoft, a imagem da Bethesda melhora depois das falhas que teve regularmente? Eu não sei, mano, é porque a Bethesda é uma organização muito grande. A Bethesda, o estúdio que faz Skyrim e Fallout 76, ou a Bethesda e, tipo, os animax que faz, tipo, Doom Eternal, que foi, tipo, um sucesso gigantesco e super bem aclamado, sabe? Então, eu não sei responder isso também. Acho que é isso sobre essa parte. E, em seguida, a gente continua na vibe de consolidação corporativa que a Epic Games comprou a Mediatonic. Gente, vocês podem ir deixando perguntas aí do Game Pass ou qualquer coisa que a gente pode responder depois, eu vou anotando. Mas a próxima notícia é que a Mediatonic foi comprada pela Epic Games. Eles falam que não tem mudanças significativas planejadas para o curto prazo de Fall Guys, fora que vai ter mais investimento. Eles comentam que o time de Fall Guys, desde a explosão do jogo, cresceu de 35 pessoas para mais de 150. Tem bastante PR no anúncio, mas, basicamente, eles querem expandir ainda mais Fall Guys e outros projetos. Não tem anúncios em relação a Free-to-Play, por enquanto, Fall Guys e Free-to-Play. O jogo vai continuar sendo vendido na Steam, na PSN, e todo mundo que tem o jogo nessas plataformas vão receber updates futuros. Os planos para o Switch e Xbox continuam de pé também, que o jogo foi anunciado. E uma das outras coisas que eles citam em relação à compra da Epic é que muitos jogos da Epic têm esse lance de cross-play, modos de esquadrão versus esquadrão, como por exemplo, Fortnite e Rocket League, que também é da Epic agora, que são coisas que eles querem trazer para Fall Guys. Então... Eu achei uma compra um pouco estranha. Eu confesso que dentro do contexto de jogo multiplayer faz sentido, mas eu achei estranha principalmente porque o Fall Guys é meio feito na Unity, sabe? Tipo, eu não sei, eu fiquei meio... Talvez eles tenham planos de transformar o jogo Free-to-Play, por isso a Epic se sentiu interessada, talvez vim uma coisa para trazer mais gente para a loja, mas eu fiquei um pouco confuso. O que vocês acharam dessa compra? Tem mais uma compra estranha hoje no programa de hoje, mas o que vocês acharam disso? É um tiro no escuro, né? É, eu achei, porque os caras... eu nem sei a lista completa do que eles fizeram, mas acho que a grande parada deles realmente... será que foi só por isso que eles compraram a empresa? Só por conta do Fall Guys? Eu imagino que a maior razão deve ter sido o Fall Guys, porque tipo, a MediaTonic também, pra quem não sabe, fez aquele hateful boyfriend, teve um outro jogo que era o Murder by Casey, que é um... é um tipo Phoenix Wright da vida, mas tipo, grande sucesso... Com o Picross, sério? Não sabia. É o Murder by Numbers, né? É isso. É isso mesmo. Então, eu fico na dúvida se eles... eles não têm nenhuma outra... a grande IP deles, e realmente o Fall Guys foi um baita sucesso, é o Fall Guys, né? E tipo, mesmo tendo decaído bastante em relação ao lançamento, ainda tem uma comunidade que volta ali a cada temporada e tal, então talvez eles tenham visto algum valor nisso. É... porque... eu achei uma compra estranha só, eu fiquei tipo, nossa... É esquisito, eu acho, esquisito. Mas tá aí, é uma compra, né? É uma compra... e... Fall Guys já deu, né? Então... Ô, mas a nova temporada parece da hora, mano. Ah, já deu já, ou... Eu gosto, eu volto toda temporada, eu gosto, me divirto ainda. Mas eu confesso que eu... esse ponto eu esperava um pouco mais de... criatividade dentro das fases que eles adicionam, tipo, elas são legais, mas elas são um pouco... sei lá, eu... Eu esperava que eles arriscassem mais dentro do modelo ali do jogo, sabe? E é um pouquinho... Cai, um pouquinho... Vou te explicar quando que Fall Guys ficou chato, Lucas, mano, Ricardo. Quando o gamer quis ser melhor que o amiguinho. O legal do Fall Guys é todo mundo ser ruim junto. Aí o gamer quer aprender, ah, não, porque tem um macete, porque é chato. Chato, chato, acabou com a graça. Acabou, é isso. Ah, eu ainda gosto, eu me divirto. Mas essa nova temporada eu tô curioso. É claro, porque você é o gamer chato. Você gosta, você gosta e se diverte em detrimento da diversão dos outros. Ué, cara, ué... Só querem abrir. Galera, só quer abrir o jogo. Dá um soco na cara, cair, dá risada. Aí tu fica lá levando um negócio, sério, ó... Nossa, ó a minha coroa aí. É isso. É você que faz o jogo chato, parabéns. Desculpa, Ricardo, tu me perdoa. Não vai me perdoar, Ricardo? Ainda tirou a cara da câmera. Continua o programa aí. Henrique, o que tu acha, Henrique? Ah, cara, eu não tenho muita opinião sobre... Porque eu acho que essa questão de ser um tiro no escuro é o ponto, né? Tipo assim... Tipo, o que isso significa, tá ligado? Não dá nem pra saber, não dá nem pra entender direito. Eu acho que Fall Guys está num momento... Né? Acho que está justamente nesse tipo de momento onde se você é a empresa que fez Fall Guys talvez você esteja querendo investimento porque foi um puta sucesso mas eu acho que o futuro é meio incerto, né? É um jogo meio... Meio... Meio caído, né, Lucas? Meio caído, né, cara? Tipo assim... Eu entendo quem gosta, mas... Eu admito que pra mim, pelo menos, o apelo inicial passou completamente, assim... Acho justo, acho justo. Eu acho que é aquilo, é o tipo de jogo que volta e cai nas temporadas, né? Mas... Eu gosto ainda. Toda temporada nova eu entro. Enquanto tem roupinha que eu gosto muito, eu entro também. Eu peguei a televisão do Cuphead, do Magman. Fiquei... Eita, porra. Cuphead, caralho. Vamos lá, bora, porra. Mas... Eu achei estranho também. Mas, cara, uma compra mais estranha... Tem outra coisa de aquisição aqui que eu achei mais estranha do que essa... É que a Zynga... Vocês lembram da Zynga? A Zynga. Ela comprou o estúdio Ektra Games. Sabe o que é Ektra Games, gente? É o estúdio que fez Torchlight 3. Olha só. Coisa estranha. E a Zynga, quem que é mesmo? Refresha a minha memória. É o pessoal do Farmville. Ah! Estão falindo, né? Então, eles estão com... Pelo que eu entendi, eles tiveram problemas de lucro, eu acho que caiu. Eles não tiveram um trimestre lucrativo, eu não lembro direito. Mas eles compraram vários estúdios. Um dos estúdios que eles compraram foi a Ektra Games, que é o pessoal do Torchlight 3. Eles falam no PR que, em parte, veio pelo status do estúdio, né? Que o Max Schafer, que trabalhou em Diablo 1 e 2 e todos os Torchlights, é o CEO do estúdio. E também, mas a outra parte é que eles querem expandir as franquias da Zynga pra PC e consoles com Ektra Games. E eu fico me perguntando... Qual franquia? É, é isso que eu... Eu pesquisei, eu fiquei tipo... Qual franquia que entra na vibe de PC e em consoles, sabe? Tipo, eu fiquei meio... Então tá, né? Eu sinto que é o tipo de coisa que vai dar merda. Eu sinto que vai dar merda isso aí, sabe? Esse cara aí é a galera do Fazendia Feliz lá? É, do Fazendia Feliz. Entendi. Ué, agora tá fazendo sucesso o joguinho de Fazendia, né? Com o Stardew Valley lá. Não, mas... Não? É, tá. Eu não sei se... Será que é esse? Mas a Zynga tem... A Zynga é do Farmville, do Facebook, sim. Mas a Zynga tem um milhão de jogos, né, cara? Ela tem muuuita coisa. Pra citar algumas coisas aqui dela, ela tem o Poker. Words with Friends é dela. Words with Friends é um... Aqui nem tanto, né? Porque é em inglês, mas lá fora é um puta sucesso em inglês. Ah, faz dinheiro isso aí? Mano, a Zynga, eu não sei se esse número aqui é recente, mas a Zynga vale 7 bilhões, moleque. E aí? Mas ainda tá fazendo dinheiro eles? Tá, eles fazem muito dinheiro por causa do celular aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, a Zynga tá diminuindo seus custos, etc e tal, mas tá aqui, ó. Só no ano de 2018, a Zynga fez quase 1 bilhão de dólares, fez 900 milhões de dólares no ano. Podia mandar um pouquinho pra gente, né? Hum, podia, né, cara? 100 reais do valor aí já, mano. Em 2018, a Zynga tinha 88 milhões de usuários ativos mensais. É tipo, mano, a Zynga é gigantesca, assim, gigantesca. É, eu lembro que... Ah, eu acho que foi isso que eu confundi, não foi que eles não foram rentáveis, mas que foi bem abaixo das expectativas o último relatório fiscal deles lá, que eu tinha dado uma olhada. Ah, deve ter caído um pouco, né? Se bem que eles migraram pro celular então, Henrique. Porque antes eles estavam no Facebook, Orkut... Orkut não, né? É, ele... Não, Orkut não, mas... Mas o Orkut tinha um joguinho de fazenda lá também, ô Henrique. É, o Orkut tinha um joguinho de fazenda, sim. Tinha um joguinho de fazenda, sim. Mas não, o Farmville, que foi o grande sucesso, né, que inclusive foi um desses primeiros jogos, assim. De fazendinha mesmo, né? O jogo de poker deles, a galera joga muito também. E eles estão desenvolvendo pro Nintendo Switch aqueles Star Wars Hunters, né? Ah, é verdade, né? Eles, né? Como que é esse Hunters aí? É um PVP de Star Wars. É meio hero shooter, Henrique, eu tô falando besteira. Ah, tá. Mano, eu ouvi pouca coisa, mas pelo que ouvi, me parece alguma coisa nesse sentido, assim. Meio hero shooter vibes, né? Eles foram os primeiros caras que conseguiram fazer um jogo de videogame que dá raiva até quando tu não joga. Que fica mandando aquelas solicitações. Aquele puta que pariu. Eles são os grandes precursores aí das primeiras mecânicas. A Zynga, ela é sugera demais, né? São os grandes precursores das primeiras mecânicas aí manipulativas, assim, de monetização forte, né? Que veio no Facebook e meio que definiu o mercado mobile, né? Então, as mecânicas de energia, por exemplo, porque no FarmView era bastante isso, né? E aí, aquela paradinha de... Porra, você quer jogar mais? Convide seus amigos pra jogar. Aí você tem lá umas 300 notificações da sua tia, velho. Pedindo pra você comprar rabanete na fazenda dela, tá ligado? Você fica, caralho, que medo. Agora até o Nubank faz isso daí, Henrique. Deixa eu só agradecer o Léo Underline Weig pelo Subprime. Muito, muito, muito obrigado. Faz muita diferença pra gente. Mas é uma coisa que, por um lado, é surpreendente, por outro, não, porque é o que a gente já falou aqui. A consolidação corporativa tá, tipo... Não tem freio, né? Tá, tipo, compra... Toda semana tem uma compra diferente, etc. De qualquer forma, eu achei, assim como a Epic comprando a MediaTonic, eu achei uma aquisição um pouco peculiar. Porque eu sinto que não encaixa muito bem com o que que eu... Pelo que eu entendi, a Zynga tá querendo expandir pra PC e console. Mas mesmo assim, eu achei um pouco estranho, né? Ainda mais porque, pelo que eu entendi, o Torchlight 3 meio que flopou, né? Foi meio decepcionante agora que você falou e tal. Eu acho que talvez seja um pouco sobre isso que você falou nessa consolidação, assim. A Zynga... Tô vendo tudo isso agora, tá? Não sei nada disso de cabeça. A Zynga, em 2020, agora, né? Ela comprou por 1.8 bilhões uma desenvolvedora turca chamada PIC. Que não parece ser nada... Não parece ser uma desenvolvedora de muitos nomes de sucesso. Mas eu acho que é isso, né? A Zynga tá aproveitando a sua posição no mercado de... A sua posição, quando a gente diz posição, é tipo assim... Dinheiro pra caralho que ela tem. Pra poder... Participar desse joguinho aí, né, mano? Todo mundo quer uma fatia do bolo, né, cara? Né? Tá consolidando. É sobre isso que a gente tá falando no Café com Videogames o ano passado inteiro, basicamente. Então, acho que a Zynga quer jogar também, né? O Talbot até fez uma pergunta boa aqui no chat. A Zynga é uma empresa chinesa ou é americana? Não, ela é americana. Ela é da Califórnia. Mas é, eu acho que é isso. Eu só achei peculiar. Porque, tipo, nossa... Zynga vem de Ginga, Lucas! Ginga! Olha a molência. Zynga. Ginga. Que não, acho que... Eu não quero responder. Eu vou passar pra próxima notícia. Que cara jornalista. Ela foi... O nome vem do... De um... De um cachorro. Ah. O nome vem de um cachorro. Tá bom. Pra... A gente tem uma outra notícia aqui de uma empresa grande aí, que é a Valve, né? A Valve sempre nas notícias. Ela anunciou semana passada que cancelaram o desenvolvimento do reboot de Artifact. Eles confirmam no post no blog deles que eles estão cancelando. Deixa eu só trocar aqui e botar isso aqui em loop. Eles confirmaram que eles estão cancelando o desenvolvimento do reboot de Artifact, o Artifact 2.0, o Artifact Foundry, que era a nova versão, né? Eles falaram que apesar de estarem atingindo vários objetivos internos em relação ao desenvolvimento do jogo, eles simplesmente não conseguiram trazer o pessoal de volta pra jogar. Então... Por que será, né? Por que será, né? Ah, então... Porque eles basicamente tiveram vários problemas, tanto na parte de gameplay como na parte do mercado do jogo. Então eles falaram de refazer tudo, mas a base de jogadores não voltou. Então eles vão transformar o jogo free to play. Todo mundo que... Desculpa. Todas as cartas do original vão estar no deck das pessoas agora. E as cartas que estavam em desenvolvimento do Artifact Foundry, tu pode ganhar elas jogando, né? O que no caso não vai acontecer porque ninguém joga esse jogo. Mas eles falaram que vão manter o jogo, vão manter o jogo free to play. Pra quem comprou cartas, eles vão ganhar uns negócios no inventário, umas cartas raras, eu acho, pra vender, sei lá, alguma coisa do tipo aí. E que... É isso, eles não vão continuar o Artifact 2.0 porque não tinha gente jogando. O que me leva a um ponto é que, cara, é difícil a Valve terminar projeto, né? Eu acho que o quê? Fora Dota e CS que continuam aí... Cara, esse é um projeto que terminaram, né? Só que eles cagaram em cima de tudo que eles fizeram, cara. O jogo... Ó... Até perguntaram aqui no chat. Era muito pay to win. Não é exatamente que era pay to win, ok? O que aconteceu com o Artifact foi... Eles chamaram um puta designer foda de jogos de cartas, o Richard Garfield, que era um cara envolvido com o design original de Magic. E um cara que tem outros jogos de tabuleiro e outros jogos de cartas maravilhosos. Tudo que ele faz é muito interessante. O Artifact, pelo tudo que eu li, e pelas pessoas que jogaram agora, inclusive da nossa comunidade, o Amil e o Tezus, falaram que é bem interessante o jogo, que agora tá totalmente gratuito. Foi bem radical essa gratuitalização do jogo. E é um jogo extremamente interessante. Parece ser extremamente interessante, tá ligado? Como o jogo de cartas. Parece ter ideias muito interessantes, assim. Ele tem uma ideia meio de lanes, né? Parece um MOBA, de certa forma. E, cara, dá pra confiar no design do Richard Garfield. Mas o próprio Richard Garfield falou que, cara, a Valve precisava desses sistemas de monetização, né? E eles incluíram isso. Basicamente era um jogo digital de cartas. Mas o mercado do jogo é basicamente o mercado de um jogo físico de cartas. Só que essas cartas não são físicas. Você tinha que comprar, basicamente... Então por isso não é pay to win, né? Porque você não diria que Magic é pay to win. Obviamente que pra você ter um deck viável de Magic, você precisa gastar bastante dinheiro. Mas eu acho que não é exatamente o que a gente chamaria de pay to win, né? É só questão de que era um jogo absurdamente caro. Pay to play, exatamente. Além de comprar o jogo base, você tinha que comprar o pack de cartas, né? E tinha todo o mercado de cartas. E aí eu acho que volta àquela matéria excelente, que eu sempre cito e esqueço de pegar o nome. Da Vice. Exatamente. A matéria da Vice sobre a Valve. Que é, mano, a Valve não faz mais jogos. A Valve, ela faz mercados, né? Ela cria mercados. O grande sucesso da Valve não é... Sacou? Na última década, não é nada de jogo que ela lançou. O grande sucesso da Valve é o mercado do Steam. Que move milhões de dólares todos os dias em skin de CS, em skin de Dota, entendeu? E eles queriam fazer a mesma coisa com o jogo de cartas, basicamente, né? Queriam fazer isso com o Artifact. Não colou, né? Não colou. E aí agora, tipo assim, ah, não conseguimos atrar o jogador de volta. Pelo menos eu achei legal que eles liberaram tudo, tá tudo gratuito. Eu mesmo vou baixar, vou jogar. O famoso mínimo, né? O famoso mínimo, né? O famoso mínimo, né? Tipo assim, devia ser isso desde o início, na verdade, né? Devia ser isso desde o início e depois, porra, via monetizando aos pouquinhos, tal. Colocava alguma coisa. É o que Runeterra tá fazendo. É o que a Riot tá fazendo com os jogos dela, basicamente, né? Tentando virar uma segunda Valve, de certa forma, nesse sentido. Mas... Mas... É isso, né? Cagou no pau, né? É... Eu sinto que, tipo... Tem um lançamento recente deles fora, que até foge um pouco disso de mercado, que é o Half-Life Alyx, que parece incrível, mas ainda entra de eles estarem... Sei lá, é só VR, né? Infelizmente, no sentido de... É proibitivo, porque um kit de VR é muito caro, especialmente aqui no Brasil, né? Já a gente sabe que hardware, no geral, aqui no Brasil tá completamente impossível. Jogo também, muito jogo também, mas especialmente hardware, tá completamente proibitivo. Parece um jogo muito bom, mas no geral a Valve... Até os jogos em desenvolvimento ativo, sei lá, tipo o CS, Gol da Vida, eu sinto que ainda... Abandonado! É, tá meio... Cara, é bizarro, porque ainda tem muita gente jogando, eu acho que se tu entra aqui no Steam hoje, tipo, estatísticas... CS é um dos maiores jogos da Valve, cara! Não, hoje é! Tipo assim, tem um milhão de pessoas jogando CS agora, pra comparar, pra efeito de comparação, tem 500 mil jogando Dota. E a Valve cagou, tá ligado? A Valve cagou, mano! A Valve, o Gabe Newer não aparece num evento... Eu não lembro se nos últimos, porque eu não acompanho os majors, mas o Gabe Newer não aparece nos eventos do majors faz anos, tá ligado? Tipo assim, mano, eles cagaram pra Counter-Strike, basicamente, e Dota, que é o queridinho ainda, né, porra, o International tá lá, o Gabe Newer todo ano, né? Mas, Lucas, queria só comentar um negócio, queria perguntar pra você e pro Ricardo, vocês sabem que o Gabe Newer tá maluco, né? O cara tá falando de interface de cérebro e... É, moleque! Mano, eu sinto que todo bilionário fica meio surtado, né, tipo, eu nunca vi... É porque o Ricardo tá com uma cara de interrogação aqui, ele tava falando recentemente que... Como é que ele falou de carne, mano? Como é que ele... É, ele agora fala de... Ele fala que nem vilão de cyberpunk, tá ligado? Aí ele fala do meat space, né, da tecnologia de carne, né, a tecnologia que a gente usa, tipo, controles e tal, isso aí é besteira, né, o negócio é interface digitais, coisas tipo no seu cérebro, entendeu? Esse tipo de coisa assim, mano. É, ele fala que é isso, ele quer, tipo, criar interface onde a gente vai tá dentro de um mundo digital e tal, e aí é uma parte que ele tá pesquisando, indo atrás, eu fiquei tipo, então tá, né, man? É, ele chama de periféricos de carne. Periféricos de carne, nossa, mano. E os seus periféricos de carne, meu irmão, sabe o que que são os seus periféricos de carne? São os seus olhos e os seus ouvidos, moleque. O Gabe New quer criar periféricos... Mano, enfim, coisas pra você enfiar no seu cérebro. Entendeu? É basicamente isso. Mano, imagina! Caralho! Eu achei bem estranho as coisas que ele falou também, eu fiquei tipo, ai, mano, tá, tá, né, estudista, tá, então eu vou ficar aqui jogando meus joguinhos de boas, tô suave, não quero isso não. É, ele falou aqui, o mundo real vai parecer sem cor, chato e embaçado comparado às experiências que você será capaz de criar no cérebro das pessoas. E aí eu pergunto pra vocês, vocês dariam o seu cérebro pro Gabe New brincar, mano? Vocês dariam? Eu não tô de boa. Half-Life 3, mas tem que instalar um chip no cérebro. Assim, Half-Life 3 não, mas um Left 4 Dead novo, hein? Hum, eu acho que eu topava um chipzinho no cérebro, chipzinho pra eu jogar um cópia ali, cara, pô, eu tô dentro. Não é bizarro, mano, caralho. Tem gente que abre mão de toda liberdade por Valorant, amigo. Tem um programinha que ele instala no computador que eu já até desinstalei, faz 10 milímetros aqui, mano. Caralho, o programa eu fui fazer uma compra, eu fui mandar flores, né, dia da mulher, não sou igual a vocês, eu um feminista, fui comprar flores, entendeu, pras mulheres aí da minha vida. O programa só faltou me pedir o número de segurança do cartão, eu falei, o que que é isso? Porra, deixa, me manda o número de segurança aqui pra eu ter certeza que você não tá te dando. Ah, porra, eu... Caralho. É, tá aí, mano, é o mundo digital, né, mas eu achei essa notícia muito bizarra, mano, tinha até esquecido disso aí, velho. É que o Gabriel nem fala muito, né, daí quando ele fala, tipo... Aí quando ele fala, aí... Aí tu entende porque que ele não fala muito, basicamente, tipo, ele fala e tipo, ok, entende porque que ele não fala muito. Ah, depois disso, a notícia, qual que é a notícia? Deixa eu ver, gente, porque eu... Ah, olha só, é uma... O pessoal que fez originalmente o CSGO se chama Hidden Path Entertainment, eles também foram desenvolvedores de Defense Grid. Ah, e basicamente a notícia é que eles estão desenvolvendo um jogo de mundo aberto, AAA RPG, baseado em Dungeons & Dragons. Ricardo, tu que é o Dungeons & Dragons boy aí, o que que tu acha disso? Já esqueci tudo, né, velho? Já esqueci, já não lembro de mais nada. Mas peraí. Fala. Um RBG baseado em Dungeons & Dragons não tem... D&D é um conjunto de regras, de monstros, de classes, não tem uma lore. Tipo assim, quando você quer lore... Mas Baldur's Gate não é, tipo, em D&D? É, mas aí é uma parada porque tem múltiplas possibilidades dentro ali, né, de universos. É isso? Então é um jogo dentro do universo de Baldur's Gate? Não, ele fala um D&D, aí eu imagino que dentro do D&D tem essas coisas que se voltam em vários universos, possibilidades, e não tem... Não especificaram o que que é. Tem um rumor, tem, tipo, suposição aqui, que... É, mano, que lore é essa? Não tem uma... Que a Whitney Belton, ela tem que... Tem múltiplos universos. Ó, na minha época, não sei como é que tá hoje, na minha época eu jogava o 3.5, Você tinha lá o livro... Você tinha... Ué, me corrija aí, ó. Explique, explique, explique. Na minha época você tinha o livro do jogador, do monstro e do mestre, né? E eu, por exemplo, eu não utilizava o universo sugerido pra nada. Eu jogava no Tormenta ali. Você tem múltiplos universos que você pode jogar o D&D. O D&D é o conjunto de regras. Tô falando merda? Qual que é a merda que tu falou? Uai, mas é... O que que você... É o conjunto de... O que que você chama de lore? Quando você tem, tipo assim, uma série de raças, por exemplo, isso é lore, mano. Não, é... Você tem, tipo, uma série de classes, isso é lore, entendeu? Você tem razão, é. Não, o que eu quis dizer com lore, tipo assim... Você não tem um universo pré-estabelecido de, ah, a cidade, esse aqui é a cidade, esse daqui é o rei, sacou? Que é necessário pra tu desenvolver ali o bagulho. Ele tem... Ele segue as ideias meio que de fantasia ali que foram, né, criadas lá atrás de Tolkien, etc. Então ele segue, sabe, o mais claro possível. Ó, o que a gente tá falando que o D&D tem cenários oficiais. Sim, é, então, mas é isso que eu tô falando, tipo assim... É, eu imagino, eu imagino que vai ser isso. Eu entendo pra você, Ricardo. Tipo assim, baseado em D&D quer dizer que é baseado nesses cenários oficiais, por exemplo, de D&D. Isso, é. Ou é baseado nas regras de D&D, como, por exemplo, o Baldur's Gate. Ó, o que que fala aqui? Eu diria que é pro segundo caso, né, eu diria que é mais pra ideia de ser baseado num mundo de fantasia, um mundo meio hard-grit, assim, né, de tipo, porra, você tem magias, mas também não é aquela coisa, assim, né, tipo, porra, tudo... Sword and Sorcery, né. Eu posso complementar aqui. Eles falam que estão trabalhando em um jogo de mundo aberto, RPG, fantasy RPG, que vai se tomar, vai se basear dentro da franquia Dungeons & Dragons. E aí, pra complementar, a PC Gamer fala aqui que a Whitney Beltran, que tá trabalhando como, se eu não me engano, escritor do jogo, ela tem créditos no Van Ritchie's Guide to Ravenloft, que é um suplemento pra versão tabletop do D&D, falando sobre, que usa, descreve o mundo gótico de horror underused, né, que não é muito usado, é, da franquia D&D. E aí, fala que, assim, seria um backdrop muito interessante, mas é só suposição, porque não é prova nem nada de que a Hidden Path tá fazendo uma parada baseada em Ravenloft. Mas eu acho que é isso. Complementando, talvez tenha sido culpa minha que eu não dei anúncio. Você tá vendo como vocês são otários? É disso aí que eu tava falando. Aí os caras já estavam me crucificando, hein, mano? Assim, eu nunca vou julgar o chat por te crucificar, mas... É isso, é basicamente... Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu nem sabia que esse estúdio era grande assim, eles basicamente trabalharam em muita função de suporte pra Age of Empires 2 Definitive Edition, o próprio CSGO, mas aparentemente a Wizards of the Coast já estão investindo bastante em videogames, né, agora. Porque tem o Baldur's Gate 3, tem o Dark Alliance, que é aquele hack and slash, que eles estão fazendo um jogo novo. Agora, esse jogo foi confirmado, que é um, pô, AAA, third-person, open-world fantasy RPG. É maneiro! E pra além disso, também tem aquele jogo de ficção científica, que tá sendo desenvolvido por um estúdio novo, fundado por veteranos a Bioware dentro do Wizards of the Coast, né? Então eles estão investindo... Eu queria uma clarificação nesse sentido também, tipo assim, é... Porque, tipo, eu acho que nada disso são projetos internos da Wizards of the Coast, né? Então, se eu não estiver enganado, ela tá, no caso, licenciando, né, as IPs dela pra... Cara, eu acho que não é só licenciamento, eu acho que eles estão ajudando no próprio financiamento. Por exemplo, esse jogo... Ah, eles estão financiando também. É, eu não sei todo, mas, tipo, esse jogo sci-fi que eu citei sendo desenvolvido por veteranos da Bioware, é um estúdio que a Wizards of the Coast fundou, eles fundaram junto com esse pessoal, tipo, Eles que estão bancando o estúdio, é um estúdio da Wizards of the Coast, eu até botei aqui, chamado Archetype... Eu botei o link aqui, mas é... Desenvolvendo, ó, eu vou abrir aqui pra complementar, mas é Archetype Entertainment, e a Wizards of the Coast anunciou que é um estúdio de jogos deles, que estão desenvolvendo um RPG sci-fi multiplataforma. Então... Ah, interessante. Eu sinto que eles têm mão na parte de financiamento, porque tu vê o próprio Baldur's Gate 3, que tu vê que é um AAA, eu sinto, na minha visão, ele é um jogo bem ambicioso, tipo, há tempos que tem vários estúdios trabalhando no Baldur's Gate 3, e tu vê que não tem uma publisher, por assim dizer, uma da... Eu sinto que a publisher, uma delas, pelo menos, é a própria Wizards of the Coast, que também é um caso do Dark Alliance, etc. Eles falaram recentemente, a Wizards of the Coast, que existem... Ah, tá aqui no negócio do... No final de 2019, o presidente da Wizards of the Coast, Chris Cox, disse que tem 7 ou 8 jogos baseados em Dungeons and Dragons sendo desenvolvidos. Pode ser que nem todos sejam financiados por eles, de fato, mas eu sinto que pelo menos alguns são, entendeu? Não, isso faz muito sentido. É só ia comentar, porque, historicamente falaram, a Wizards of the Coast, ela é chatíssima com as propriedades intelectuais dela, né? E ela nunca foi de ceder muito a propriedade intelectual dela pra nada. Então, faz muito mais sentido, na verdade, pensar nesse ponto, né? Que ainda tá tudo ali meio que na mão dela, e que eles estão realmente expandindo esse sentido. A galera compara muito eles a... 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 Disney? Não, a Workshop, não sei o que. A Games Workshop, mas a Games Workshop é bem liberal. É, exatamente, a galera é justamente pra fazer esse contraste. Ah, tá aí. A Games Workshop é extremamente liberal, então tem um monte de jogo bosta também em cima das IPs dela. E aí, talvez por conta disso, né, esse medo da Wizards of the Coast. Ah, mas eu acho mais maneiro. Eu acho mais maneiro também, mas eu acho que isso explica por que a Wizards of the Coast talvez sempre foi muito conservadora nesse sentido, né? Porque acho que sempre ela teve muito medo. Eu acho que tinha que licenciar mesmo, porra. O bagulho é bom pra caralho, o bagulho é interessante pra caralho. Tem um monte de designer bom aí, com ideias interessantes. Eu acho que devia liberar total mesmo e ver o que que dá, mano. Você tá falando do Warhammer, né? Ou não? É, exato. A Games Workshop... O Warhammer, todo dia sai um jogo novo do Warhammer, mas tem muita coisa legal, cara. Tem, pô, tem muita coisa legal. E, ó, é um universo que eu particularmente nem acho tão legal assim, mas por conta da avalanche de jogos que eu já joguei que são legais dentro da franquia me gerou curiosidade, me gerou interesse. Porra. Agora o D&D, cara, desse jogo aí, pô, o AAA, o D&D eu já fico animado porque ainda é hoje o cenário que eu mais curto jogar ainda é fantasia, né? Especialmente. É foda, cara. Eu cresci, moleque, imaginando, querendo umas paradas mais... Porque a gente sempre teve jogos muito legais, né? Baseado em D&D, o Battlefield está aí e tal. E a gente tinha outros esquemas também. É lógico que não é de D&D, mas, tipo assim, essa vontade de jogar algo de fantasia e tal. Então, pô, tinha Diablo, tinha Dungeon Seed, tinha de vários tipos, né, de jogos. Tinha um monte de coisa. Então, eu tô, porra, um AAA de D&D. E aí, cara? Será que vai ser squad-based, assim? Será que vai ser mais Dragon Age Inquisition 3D? Será que vai ser mais um Path of Isile? Será que vai ser mais um Elder Scrolls? Sozinho, a gente não sabe, né? Sim. Eu tô curioso, tô curioso. É, eu acho legal também. Citaram no chat, é verdade. E pelo que eu li na última vez, realmente é isso. A do Wizard of the Coast deu mais grana que a... Foi a divisão da Hasbro que deu mais dinheiro. Eu sinto que um pouco disso é pela própria pandemia, no sentido de... Eu imagino que, tipo, brinquedo físico deve ter caído um pouco as vendas. Mas, ainda assim, a Wizard of the Coast tá dando muita grana mesmo. É uma das razões, talvez, de eles estarem investindo na área de videogames, né? Que é uma coisa que eles podem aumentar a própria, digamos, relevância, não relevância, a palavra não é relevância. A popularidade, no geral, de D&D com jogos, etc, né? E novas IPs também. Diga. Pô, eu ia ficar muito contente se eles conseguem emendar uma parada meio The Witcher, assim, no sentido de... Não ficar... Não ficar próximo do que o Dragon Age Inquisition fez. Que foi, tipo... Foi meio Ubisoft ali, de caçar ícone e tal. O que eu quero dizer é, tipo assim, explorar mais histórias particulares, essas histórias menores. Mas, com uma pegada mais Dragon Age, eu guardo o combate de Inquisition, cara. O combate de Dragon Age, ainda acho do Onids o melhor. Mas, se eles conseguissem traduzir melhor do que o Inquisition o combate do Dragon Age Inquisition pra um jogo 3D, o que eu quero dizer com isso é, tipo assim, eu acho que... Eu já comentei isso uma vez. Eu acho que a Bioware, é... Pelo menos a partir ali do... Pelo menos a partir do Jade Empire, eu diria, cara. Mas, se concretiza mais pro lado mais effect, deles estarem tentando fazer esses RPG... Tentando entender o que era um RPG triple A, né? Triple A pra eles. em que eles misturavam mais elementos de ação direta com elementos de turno. E aí, tu vai vendo se concretizar em Dragon Age 2, especialmente. Depois, mais tarde, no Inquisition. Que é esse meio termo entre um RPG mais engessado, entre aspas, a la... a la... Como é que é o nome daquela série lá? Da galera da Obsidian, ou Lucas? A... É... Pillars, uma parada mais Pillars, um meio termo. Tô dando exemplos recentes aqui pra galera pegar. É... Um meio termo mais entre uma parada entre Pillars e um The Witcher, por exemplo. The Witcher tem porcentação, e o Pillars mais sobre números, sobre turno. E eu ainda... O que eu quero dizer com isso é eu ainda queria muito que alguém acertasse a mão no meio termo entre essas duas coisas. Eu acho que Dragon Age Inquisition foi um passo nessa direção, mas não sei mais. eu ainda sinto muita falta do que Dragon Age Inquis fazia. Eu ia ficar muito feliz se eles fossem em nossa direção, assim. Eu queria dar um... Dar um contraponto, assim, um ponto paralelo ao do Ricardo, porque eu acho que o Ricardo gostou bastante da ideia do RPG, né? Eu me interessei muito pela ideia do mundo aberto, Tá ligado? Tipo assim, no sentido de que, na verdade, somado a isso que o Ricardo falou, né? Tipo, eu gosto muito de D&D, eu joguei muito D&D no passado, saca? E apesar de não jogar, eu ainda acompanho mais ou menos as mudanças nas regras. Acho bem interessante a maneira que o jogo tá evoluindo, né? Digamos assim, em questão de tom, em questão de temática e política até, né? Mas o ponto é que, tipo, o que eu acho que pra mim sempre falta nos RPGs, tá ligado? E aí vão me crucificar, talvez. Mas o que eu acho que sempre falta é essa coisa que o D&D tem da exploração, tá ligado? Dessa sensação de que, mano, você pode ir pra qualquer lugar, você pode explorar qualquer coisa. E eu acho que as séries mais clássicas, né? Quando você tem, tipo, são muito focadas na... ou na história, tá ligado? Ou nas mecânicas, sacou? Ou em um ou em outro, assim, sabe? Tipo, sempre um desses, o grande foco, assim. E eu gostava dessa questão, assim, de, tipo, porra, mais essa sensação de... E aí o Ricardo falou de The Witcher, né? Talvez The Witcher, assim, né? De você, porra, andar por aí, encontrar coisas e procurar e descobrir informações novas sobre esse mundo e sidequests e tal, 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 saco? Eu acho que esse, esse pra mim seria o meio termo que eu acho que a RDPF tem um bom... um bom... um bom... um bom... acho que um bom... um bom trajeto, assim, de, tipo, porra, vai ser um... eu imagino, pelo menos, que, porra, vai ser um outro tipo de RPG, de certa forma, sacou? Eu não acho que vai ser nada exatamente parecido com o que a gente tá acostumado, né? Acho que se a RDPF vai se envolver nisso, eles vão fazer alguma coisa ao modo deles, né? E eu acho que é uma boa oportunidade, assim, pra explorar esse tipo de coisa, tá ligado? Não, eu concordo que, no geral, eu sinto que, talvez, um jogo que faça isso bem pelo que o pessoal fala, pode me considerar se eu estiver errado, no lance de exploração é o Dragon's Dogma, que não tem nada a ver com D&D, mas no âmbito de RPG, Até, tipo, já vi uns vídeos, pô, explorando de noite, é realmente uma noite escura, tá ligado? Total. Ter cara que tá com a toche, tal, 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 então, eu sinto que esse tipo de coisa da parte de exploração, de tu tá realmente ser um, vamos dizer, um aventureiro, né? Tá se aventurando nesse mundo, eu acho que é uma coisa que, com certeza, faz falta... Eu não manjo de D&D, então, mas eu sinto que RPG, no geral, às vezes, peca um pouco nisso, não consegue passar essa sensação muito bem, então, eu espero que, dentro desse mundo aberto, eles consigam fazer isso, porque é o tipo de coisa que eu queria ver mais em RPGs, né? Então, eu concordo contigo nisso. Exatamente. Fala. Não, eu só ia comentar isso, né? Tipo, exatamente, eu queria ver mais essa questão de exploração, porque, tipo, você pega, porra, Divinity Original Sin 2, tá ligado? Tipo, mano, não tem porquê você querer competir com Divinity Original Sin 2, sacou? Tipo, no campo de RPG, não tem porquê você querer competir com Baldur's Gate, sacou? Tipo, eu acho que já são grandes jogos da sua maneira e a Hidden Path acabou de chegar, entendeu? Na... no campo, né? Então, eu acho que essa oportunidade deles fazer alguma coisa diferente deveria, né? Eu acho que podia servir aí. Eu tenho várias coisas de fantasia baseada em exploração e level up. Eu quero uma parada que explore as histórias, a lore da parada. A gente tem o Elder Scrolls faz isso, pô. É um jogo extremamente baseado em você ficar explorando o mundo, ficar matando bichinho. O que eu ia comentar é... Porra! Por que a gente não tem um RPG desse de Senhor dos Anéis ainda, vai? Que que é isso? É, eu acho que é um pouco essa pegada, né? Tipo... Eu quero andar pelo condado, soltar fogos. Porra! Caraca, mano! Quando que vão me deixar fazer isso, cara? Quando que vão me deixar entrar lá no mundo do céu? Eu acho que pra mim essa que é a fita. Eu vou falar aqui qual que seria o meu sonho, ok? Eu acho que pra mim, mano, eu queria um jogo de RPG nesse formato aí que eles estão propondo, mas tipo, meio Destiny 2, entendeu? Meio jogo como serviço sim, meio, 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 talvez, online, sacou? Mas essa questão de você ter esse mundo relativamente permanente, sacou? Que você tem coisas novas, você pode explorar de novo, você tem coisas acontecendo nele o tempo inteiro e tal, 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 diferente de algo extremamente scriptado, saca? Que eu acho que é o... Ou se não scriptado, é sempre muito branching paths, saca? Tipo, é sempre muito... Tipo, porra, você tem dez formas diferentes, o caminho é o mesmo, mas você tem dez formas diferentes de você alcançar, sacou? Eu queria algo que fosse mais aberto, de alguma forma, sacou? eu queria um Breath of the Wild de D&D, entendeu? O Canabarro, ele resumiu o que eu tava falando, ele tá querendo me corrigir, tá falando besteira, mas me ajudou, obrigado, tá sendo chato, mas me ajudou. Ele falou, Senhor dos Anéis é um cenário, era o que eu tava dizendo, D&D é um sistema, é isso aí que eu tava dizendo. Aí o chat veio, não, Ricardo falando merda, cara, na moral, cara, é... Ricardo, eu sempre vou dar razão pro chat versus você, o chat estava certo, você estava falando merda e ainda está, e nunca vai parar de falar, é tipo, o teu papel no Café com Videogames é vir falar merda pro chat xingar, entendeu? É basicamente isso que eu queria deixar claro. Acho que você fala agora de mim porque eu sou feminista, feliz dia das mulheres aí. Mas... Bom, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, ou a gente pode ir pro próximo. Além de sonhos e devaneios, não. É... Próxima notícia, eu acho que essa é mais pro... É... Que é mais pro Henrique, essa talvez que ele goste, que é mais... Novos detalhes do... Do Stalker 2. Olha aí. Pra quem não sabe, Stalker 2 foi anunciado naquele evento da Microsoft, se não me engano. Aquele do ano passado, aquele Xbox Showcase, né? E está sendo desenvolvido pela GSC Game World, que é a desenvolvedora do original. Não se sabe quantas pessoas que de fato fizeram parte do original estão na equipe, mas está sendo desenvolvido por ele, pela equipe. E as novas notícias são que eles queriam fazer o jogo originalmente na X-Ray Engine, que é a Engine do primeiro, mas ela estava muito datada, então estão usando a Unreal Engine. Não se sabe se é a 4 ou a 5. eles estão dando suporte a morte, isso é uma prioridade para o estúdio. Eles querem ter algo robusto em relação a esse lançamento, também estão explorando opções para ter suporte a morte no Xbox. Eles estão fazendo uma expansão do... Tem um nome, o sistema de simulação do jogo, que é a Life, alguma coisa. Basicamente, para esse sistema estar funcionando mesmo quando não está vendo as criaturas, uma coisa que está acontecendo no mundo mesmo quando não está perto. Sei lá, pegar algo como a Outer Wild, sabe? Que o sistema solar está sempre girando e funcionando. A ideia é que essa simulação está rolando mesmo quando não está perto dela, né? E, por fim, eles estão falando que vai ser um mundo aberto, que é uma coisa parecida com o primeiro jogo, mas ainda mais expansivo, com diferentes finais e caminhos para a narrativa. Eu estou bem curioso. Vocês já jogaram o primeiro Stalker? O Henrique já jogou, né, Henrique? Já. Cara... É... Convente a galera, vende Stalker para a galera que eu vou fazer xixi rapidinho enquanto isso, porque daí depois volta e vende para a gente. Você já jogou, Ricardo? Isso aí, ô Henrique, isso aí é jogo de... Ah, lá vem. Eu olhei a cara... Nem falei nada, mano. Nem falei nada. Caraca. Isso aí é jogo de gamer emocionado. Eu vou explicar. O gamer emocionado, ele, antes de Stalker, ele não tinha como entrar dentro de um jogo comer comidinha. Ele não tinha. Ah, não, eu vou comer comidinha. Ah, vou... Vou... Vou sobreviver aqui nesse mundinho. Não, porque a imersão... Os caras... Os caras emocionados. Ah, porque... Pô, muito realista. Não sei o que é... É só emoção. Jogo chato. Chato, entendeu? Chato. Agora dói teu discurso. Ah, meu Deus. Você jogou, você não respondeu a pergunta ainda. Joguei uma hora, uma hora. Mano, vamos falar de Stalker. Ricardo, o que você está dizendo que é a questão do gamer emocionado, é foda, porque eu tento encontrar sentido nas coisas que você fala, entendeu? Eu tento encontrar a razão. Olha aí. De certa forma, é emocionante. De certa forma, é emocionante, porque o gamer emocionado que veio depois pra mim, que é o cara, porra, olha aí, mundo aberto, não sei o que, pá, pá, pá. Pagando pau pra uns bagulhos que Stalker já tinha feito antes, tá ligado? Tipo assim, o, 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 porra, ah, não sei o que, o mundo, ah, não sei o que, a liberdade, pô, você não ter questmarks bem definidas, assim, você tem que explorar o mundo e ir local, local, né, e pá, 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 e conversar com as pessoas, e você tem liberdade total, e não sei o que e tal. Stalker já tinha feito isso antes. Eu concordo que é uma experiência não muito acessível, e, 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 em primeiro momento, ele pode parecer meio chato, eu diria que Stalker... Tá chamando retardo de burro, porque ele não consegue jogar, basicamente. Eu acho que Stalker, mano, o filme é sobre isso também, né, porra, Stalker é sobre isso, mano, Stalker é você, porra, se aventurar num lugar completamente tóxico, radioativo e fudido, porque você é mais esperto que os outros, entendeu? Porque você, mano, é mais calmo, mais sereno, porque você analisa bem a situação, você, mano, sabe viver a vida, entendeu? Esse é Stalker, cara. E... É... É... Eu acho que tem que jogar com mods, eu acho que tem que jogar com mods. Eu quero ver o que que eles vão fazer, essa questão do suporte aos mods nesse novo Stalker, parece bem interessante, eu acho que a GSC tem um bom report com a comunidade, apesar dos outros Stalkers, eu não joguei, mas a comunidade diz que não é tão bom quanto o primeiro, quanto o Call of Pripyat, mas... É... Eu acho que Stalker é insanamente bom em questão de mundo, em questão de exploração, em questão de tudo isso que eu tava falando de que eu acho que é foda de jogo mundo aberto, sacou? De que eu acho que eu gosto de jogo mundo aberto, dessa questão da exploração e tal, eu acho que essas nuances que são tão difíceis de você falar sobre, que é muito sobre a maneira que esse mundo é organizado, que é a questão de que a gente elogia tanto Breath of the Wild, por que a gente elogia tanto Breath of the Wild? É mundo aberto que nem Fair Cry, mas essas nuances de mundo aberto que eu acho que Stalker faz tão bem, tá ligado? pra um jogo num universo insanamente da hora, tá ligado? Que o universo de Stalker é muito interessante, sacou? Tipo, se aventurar lá em Chernobyl, tá ligado? O bagulho tá todo zoado e paranormalidades por causa da radioatividade também, sacou? E monstros e mutantes e, porra, é insano. E facções, sacou? Política ao redor disso. Stalker é um jogo insano. Eu recomendo todo mundo jogar com mods. É muito bom mesmo. eu nunca joguei, na verdade, joguei muito tempo atrás, joguei um pouquinho, joguei uma horinha na época e meu PC tava indo pro saco e eu não consegui jogar mais nada, mas eu lembro que uma vez eu tava lendo um tópico, alguma coisa sobre o que a galera chama-se de Stalker, que eu vi um vídeo que postaram, que era uma dessas tempestades radioativas que tem no jogo, não sei se é uma parada assim, que vem tipo um ventão, uma parada que eu fiquei, caralho, mano, que coisa da hora, só que eu nunca parei pra jogar ainda, como muitos outros joguinhos que eu quero jogar. É, ele tem essas áreas afetadas pela radioatividade, né, com as áreas que você não pode entrar sem equipamento e pode acontecer coisas ruins com você ali, né, tipo isso mesmo, tipo uma tempestade. É isso, e eu lembro que eu fiquei tipo, a parte estética na hora que tava rolando essa tempestade era muito foda, mano, era uma ambientação muito da hora. Mas nunca tive, ainda não tive a oportunidade de jogar, eu quero jogar o jogo com os mods lá, que a galera fala que melhora bastante ainda, porque eu gosto bastante desses jogos sistêmicos, né, que é muito sobre sistemas, sobre um mundo que gera histórias através dos sistemas dele, mas infelizmente ainda não joguei. O Ricardo agora... É, eu confundi só o nome, eu falei que o primeiro é o Call of Pripyat, o Call of Pripyat, se não me engano, é o segundo, pode ser o terceiro também, mas o primeiro é o Shadow of Chernobyl, né, que é o... Então... É... Acho que é isso das notícias, o jogo vai tá... Se eu não... Eu não vou falar agora porque eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que ele ia tá no Game Pass... É, vai tá no Game Pass do Xbox, não do PC, no caso. Vai tá no Game Pass do lançamento, vai ser pro Series X, Series S e PC. Eu acho que essa não tem... eu sinto que é o tipo de jogo que a gente só vai realmente poder falar mais quando tiver ele em mãos porque é o tipo de jogo que às vezes fica nesse negócio de develop... do inferno de desenvolvimento, né, é difícil saber se vai sair mesmo, basicamente, é isso que eu quero dizer. E a GSC tem um histórico complicado no desenvolvimento... A história do desenvolvimento de Stalker é cheia de altos e baixos de maneira geral. O que eu acho interessante é que essa questão de Stalker 2, eles parecem estar bem... bem confiantes. A confiança tá me vendendo, tá ligado? Parece que, tipo assim, uma coisa meio... aprendemos, né, e agora a gente tá num outro patamar, né, uma nova geração, tal, tal, tal... Vamos pensar num novo... Por isso Stalker... Um novo Stalker mesmo, né? Lucas, pode citar algum outro jogo sistêmico? Porque eu não entendi direito. Henrique, explica pra mim o que é um jogo sistêmico. Um jogo sistêmico, a gente pensa... São definições cheias de nuances, né, como a gente tava falando, mas a gente pensa geralmente num jogo como mecânicas, muitas vezes, aquele lance-a-lance, né, o momento-a-momento, do que você tá fazendo ali no jogo, né, dos botões que você tá apertando, dos menus, tal, tal, tal. Os sistemas, né, são as coisas que são mais macro e que envolvem mais o funcionamento do mundo, né? Então, jogos que tem muita simulação, geralmente, né, jogos que... Exemplifica logo Shadow of Mordor, extremamente sistêmico, Giro Redoff, o sistema... Tu tem que ir lá matar o bonequinho, dependendo se tu morrer... Breath of the Wild... As histórias são criadas através desse sistema. Ah, Fortress. Qual é o jogo? É, Breath of the Wild é um bom exemplo. Breath of the Wild, é. Ele tem múltiplos sistemas, múltiplas mecânicas que conversam entre si, e aí vai desde mecânicas controláveis pelo jogador, até mecânicas, sistemas de como ele funciona dentro da lógica do mundo dele, que é um personagem que, de repente, ele quer ser teu amigo e ele te caça no mapa, e, de repente, do nada, tu se encontra com ele no meio de uma batalha. Aquele momento ali não foi escripado, ele foi editado por um conjunto de sistemas que criou uma história momentânea ali pra você. O próprio Firecry faz isso também. São jogos mais mecânicos, sistêmicos. É, é, é. Não, acho que... Acho que essa que é a questão. Não sei se são jogos mais mecânicos, né? Eu acho que, por exemplo, você pega um Devil May Cry, sacou? Ou Street Fighter. São jogos que são extremamente mecânicos, né? Porque no sentido de que você tem movimentos super precisos, você tem combos, que eu acho que tem a ver com esse momento a momento, lance a lance. Eu acho que a questão dos sistemas tem a ver com as mecânicas, elas se organizam, né? Mas eu acho que tem a ver mais com essas mecânicas mais macros de organização do mundo, né? De organização de como que esse lugar funciona e coisas que estão acontecendo, como o Ricardo falou, às vezes independente do jogador, né? Independente do seu apertar de botões, né? Tem coisas acontecendo. Ah, West Moon, Starge Valley, né? As coisas estão crescendo sem as ali, sem, né? As pessoas estão vivendo suas vidas ali, independente se você está vendo isso ou não, né? Tá aí, gente, uma explicação dos meus queridos co-hosts sobre o que que é um jogo sistêmico. Eu só acho engraçado que o cara que é formado em videogame aí não sabe explicar o negócio, mas tá tudo bem. Eu tô... Cada um, cada um. Faz muitos anos que eu me formei, a minha informação hoje em dia está datada, aí eu deixo pra gente mais capacitado do que eu. Não, só foi um adendo aí. Tudo bem, eu complementei o seu adendo. O próximo jogo... O próximo notícia em questão é uma notícia que vai deixar o Henrique muito feliz também. O Ricardo, não sei, porque eu não sei o que ele achou do jogo ainda, vamos descobrir agora, eu acho, mas que o Loop Hero, ele basicamente vendeu 150 mil cópias, 150 mil jogadores após um dia de lançamento. Bateu, inclusive, tá crescendo ainda, ele tá com mais de 50 mil jogadores simultâneos, basicamente, simultâneos mais, 50 mil pessoas jogando simultaneamente o jogo. E eu acho um número que, inclusive, ele continua em segundo no top cenário global do Steam, tá chegando em 5 mil análises ali, né? Eu imagino que tá sendo um grande sucesso, ainda mais que é um time de desenvolvimento pequeno, são apenas 4 pessoas. E... queria saber... Eu fiquei feliz, sempre fico feliz quando tem essas histórias de sucesso de times menores, ainda mais quando é um jogo tão peculiar como é o Loop Hero. Um jogo sistêmico, né? Um jogo sistêmico, ele é um jogo sistêmico, eu acho que ele é um deles. E eu queria saber, antes da opinião do Henrique sobre essa notícia, Ricardo, eu vi que tu tava jogando o Loop Hero ontem, e eu vi que tu elogiou o jogo no Twitter, então não vim falar que tu achou uma merda porque daí já é mentira. Queria saber o que tu achou do Loop Hero. Pô, é porque vocês ficam colando em mim, vocês estão estereotipando, é o estereótipo do homem negro, é raciocínio. Caralho! Eu tô lá no cu, Ricardo! Aí vocês... Caralho! Vocês ficam rogando em mim essa etiqueta aí do cara azedo, o cara que não gosta de nada. Você não é azedo. Eu fiquei até feliz, eu fui até procurar um tweet aqui do Ricardo elogiando o Loop Hero, mas não encontrei. O Ricardo não é azedo, o Ricardo gosta de me contrariar. É uma coisa diferente da outra. Entendeu? Vocês ficam deslegitimando a minha chipada aí com o jogo que vocês fazem. Aí, agora, eu sou obrigado aqui a manter uma postura... Porque é isso que eu faço, eu mantenho uma postura de seriedade aqui no podcast porque o Lucas, o cara... O que que acontece? O cara depois vai entrar na live e fala assim, não, porque o Lucas gosta de tudo da Devolver. Pô, vou falar que o cara tá errado? Tá certo, tá certo, tá certo. O cara veio lá, xingou o Lucas, ah, porque se o jogo fosse da Devolver, entendeu? O que eu tenho que dizer sobre esse jogo, eu tenho prós e contras, entendeu? Eu pondero. Tudo vocês elogiam, sai rasgando elogia, eu não, eu sou um cara ponderado, entendeu? Então, arte desse jogo, bonita arte desse jogo, né, cara? Pra caralho, né, mano? Caramba, cara. É o jogo de Dark Fantasy que eu queria, puta merda. Diferente, né, cara? Diferente, assim, pô, achei muito bonito, cara, a arte, fiquei impressionado. Agora, não entendi certas coisas também não, não sei se gostam, não gostam desse jogo e não decidi ainda não, mas, mas é um jogo que prende, é um jogo que prende. Agora, tem gente aí que fica, não, porque cartinha, tudo ruim, aí a Devolver lança jogo de cartinha e vem bater palma. Aí depois não quer que a galera, entendeu, faça conexões. Então, assim, o que que eu achei do jogo, cara? É, tu tá falando muito da pessoa e não tá falando muito do jogo. Eu não entendi o sucesso, não entendi o sucesso, não entendi. Eu não entendi. Do Dilope Hero? É, porque olha só, o que que eu achei bacana no jogo? É um Hulk like bem diferentão, né? É diferente. porque de repente, o que eu entendi, vocês podem me complementar aí, me corrigir. Mas é literalmente isso, é um loop, né? Você fica, você fica dando volta no mesmo cenário, só que qual que é o rolê? Você, o jogador, você meio que tem controle sobre os desafios que o teu personagem vai encontrar pelo caminho. Só que você não, você não controla a batalha. O boneco meio que luta sozinho, né? Quando ele encontra os monstros, ele vai lá e luta sozinho. Você só olha, o que você tem controle real é dos números do jogo. Isso eu achei muito interessante, porque é uma das coisas que eu acho muito legal, legais, em jogos de RPG, especialmente esses jogos clássicos, que vem se perdendo muito, inclusive, ultimamente, que eu sempre gostei. Você pega um Fallout clássico, um Baldur's Gate clássico, eram jogos muito sobre números, então, tipo, eram jogos sobre montar a build. Então, tipo assim, caralho, qual vai ser a build do meu personagem? Como é que eu vou montar ele? Qual o objetivo dessa build aqui? E eu senti no Loop Hero que é um jogo meio que sobre isso, tá ligado? Foi o que eu senti, só joguei três horas, tá? Então, eu sinto que o Loop Hero é um jogo, no fundo, no fundo, sobre números, né? Você tem que ficar controlando, você tem que montar a build do teu personagem, tentar controlar a aleatoriedade que o jogo joga, cada vez que tu mata um monstro. Tu ganha um equipamento, ali, tu pode ganhar um equipamento, ou uma carta que tu coloca os inimigos na tela, e tal, tal, tal. Então, isso eu achei muito interessante, e eu gosto disso. Porra, um jogo sobre build, um jogo sobre controlar números, mas aí, qual que foi a minha parada, cara? Que eu fiquei meio, eu não sei o que o jogo esperava de mim. Tipo assim, você vai dando a volta nesse mesmo cenário, e quanto mais, quanto mais adversidades você coloca no caminho do seu herói, mais perto você vai chegando de colocar o chefe do mapa nesse cenário, você tem uma barrinha que vai sendo preenchida. Além de você colocar inimigos no cenário, você coloca também, que tá, inclusive, de uma maneira bem interessante, eu tô explicando o jogo, eu devia estar fazendo isso? Desculpa. Não pode explicar, mano. É, porque de repente, de repente a galera não tem noção, eu tô querendo explicar um pouco, mas pelo menos, eu dizer o que que eu gostei e o que que eu não gostei, saca? Então, tipo... Tá hipnotizante, continue. Então, tipo assim, isso é muito legal também, a maneira como eles se conectam com a Lora, assim. Você tem... Como é que eu traduzo isso, o Henrique Tiles? Quadradinhos. Você tem quadradinhos, que você coloca, tipo assim, o herói se lembra que o mundo meio que acabou e o herói, ele tá se lembrando de como o mundo era e tal. Então, você coloca, tipo assim, ah, pô, ele se lembra que ali tinha uma montanha, ele se lembra que ali tinha uma floresta e quando você faz isso, isso altera valores do jogo, por exemplo. Eu percebi uma coisa, quando eu boto oito pedras e morros lado a lado, ele cria uma grande montanha. Então, a grande montanha, ela passa a curar o jogador em 15, em 15 de vida por dia, né? Porque, enquanto o teu jogador vai andando pelo cenáriozinho, o dia vai passando. Demora uns três dias pra você dar uma volta completa, por aí, ou mais. E aí, onde eu quero chegar? Você tem que controlar a aleatoriedade do mapa, tem que controlar os números, mas aí no final tem um chefe. E aí, tipo assim, eu cheguei no chefe na minha terceira run sem morrer. Não tinha morrido ainda, fui só desistindo, porque quando... Porque ele é um... Eu falei que ele é um rugelike, mas ele é um rugelite, na verdade, né? Porque quando tu morre, tu pode construir umas paradinhas, aí tu retém alguma coisa, né? É isso? Tu vai melhorando, basicamente. Tu ganha certas vantagens conforme quanto mais tempo tu joga. Tu tem novas construções, tu pode construir na tua vila, que dão certos bônus pro teu personagem, basicamente. Ou liberam novas classes ou coisa do tipo. Aí, onde eu quero chegar? Qual que foi o meu problema com o jogo? É um jogo sobre números, é um jogo sobre construção de build, e eu fui lá, eu falei, mano, eu tô gostando do vampirismo aqui. Tô achando legal porque eu consigo me curar. O vampirismo, pelo que eu entendi, o vampirismo é uma das opções de build que você tem, em que quando você ataca o inimigo, você cura alguma coisa de vida. Eu falei, porra, interessante, eu gostei disso aqui. Mas aí, quando eu cheguei no chefe, porra, eu morri, e eu fiquei, e como você não controla os ataques do boneco, nem nada, a parada que eu fiquei, tipo assim, cara, o que o jogo esperava de mim? Tipo assim, como eu poderia matar esse chefe sem morrer pra esse chefe? Porque, tipo assim, e aí, a resposta, talvez seja uma ideia de design, mas eu fiquei assim, o que eu não curti foi, tipo assim, cara, eu cheguei bem no chefe com vida completa, uma build que, porra, que eu atravessei o mapa algumas vezes com facilidade, mas quando eu cheguei no chefe, beleza, eu não vou dizer que eu não tive chance, porque o chefe ficou com, tipo, 20% de vida. Mas eu fiquei, porra, o que o jogo esperava de mim? Aí, aí, então, aí a galera, o pessoal comentou, evasão no chat. Foi a conclusão que eu cheguei. Eu falei, mano, eu devia ter mais evasão, mas eu não gostei do tipo, de eu ter que morrer pra esse chefe pra perceber isso. Porque eu não encontrado o combate. Isso não é algo necessariamente, você pode fazer um build de vampirismo tranquilamente, dá certo. A questão é que você provavelmente não, simplesmente seu herói não estava forte o suficiente pra enfrentar o chefe naquele momento. porque, de certa forma, você, não sei se você notou, né, talvez, eu demorei a notar isso quando eu estava jogando, na verdade o Luir me falou e aí eu notei. Você controla também quando que o chefe vai aparecer. O chefe aparece de acordo com a quantidade de tiles que você constrói, certo? E a cada loop, os monstros ficam mais fortes e eles dropam algo de um nível maior. Então, pra você vencer cada chefe, de certa forma, você precisa ter equipamentos que estejam a um certo nível, né? E se você não estiver nesse certo nível, você simplesmente não vai conseguir. E aí, tudo bem, aí é uma questão de experimentação, realmente. Mas não significa que evasão é a única maneira de vencer o chefe, não. Tipo, eu acho que é um jogo que ele é bem permissivo nesse sentido. Tem várias maneiras de você realmente vencer o chefe. Mas é que você tem que fazer essa medição, né? De tipo assim, meu herói, será que meu herói está forte o suficiente pra enfrentar o chefe agora? Ou será que eu devo deixar ele evoluir um pouco mais, sacou? Eu tava dando loop no mapa com tranquilidade. Tipo assim, eu tava lambendo os inimigos. E aí, qual que é a parada? É o outro porém. O meu primeiro porém é isso. Tipo assim, cara, como você não controla os combates, eu não entendi o design de chefe. Tipo assim, porra, eu não controlo o combate. Então, peraí, então é puramente sobre grind. Então, eu chegar no chefe, é puramente sobre eu grindar pra caralho pra chegar no chefe. E aí, eu acho que isso cria o segundo problema pra mim. Que é tipo assim, o, o... avançar no jogo é divertido, é legal, é gostoso de você ir muito, porque conforme você avança, você vai montando a sua build, né? Eu acho esse loop divertido, mas recomeçar é extremamente chato, porque como é um jogo sobre grind, você dificilmente vai morrer pra um inimigo, bom, da experiência que eu tive, eu só joguei o primeiro mapa. Você dificilmente vai morrer pra um inimigo, tipo assim, nossa, esse inimigo é muito forte, como eu posso derrotá-lo? Tirando o chefe, né? Então, recomeçar é um processo chato, porque tu tem que... Tipo assim, como é sobre grind, tu fica aguardando, tipo, beleza, eu tenho que chegar no nível 8 de novo, foi mais ou menos nesse nível que eu enfrentei o chefe. Eu diria que você morre bastante, sabe? É, no segundo loop, no primeiro capítulo, que é dividido por capítulos, eu realmente fui tranquilo, mas no segundo capítulo eu morri pra caralho, porque eles ganham, tipo, eles ganham, tá ligado que cada inimigo pode ou não ter, pode ou não ter uma habilidade no primeiro capítulo, ou não ter nenhuma habilidade, mas a partir do segundo capítulo eles têm uma habilidade. Tipo assim, por exemplo, a aranha, ela joga uma teia em ti, então quando tu, ela vai jogar uma teia, aí tu tem que atacar, o teu ataque, em vez de dar dano no que a gente tá jogando, ele vai primeiro quebrar a teia pra depois atacar os inimigos. E aí, tipo, cada inimigo vai ter uma habilidade dessas, além de eles serem mais fortes no geral. E além de ter mais inimigos no geral, porque tu libera mais tiles, né? E vai das cartas que você dropa também, né? você não tem controle sobre o combate. É, você não tem... Mas aí também eu acho que vem a questão de ser um idle game, sacou? Tipo assim, eu acho que esse é o momento em que você vai e responde a menina lá no WhatsApp, entendeu? E aí você volta lá. Assim, eu não concordo com isso do Henrique, eu acho que sim, se é chato, é chato, mas eu sinto que esse é um problema mais do primeiro capítulo que necessariamente do segundo, porque no segundo eu tive que ter um papel muito mais ativo ali em tomar cuidado pra não morrer durante o loop mesmo. então não era só deixar ele no automático pra chegar no chefe e tal. No segundo, eu tava toda hora pensando, pô, será que eu boto esse quadradinho que pode dar um campo de goblin ou boto um negócio a mais de aranha porque senão isso pode me matar, entendeu? Porque a vila vai transformar. Mas eu sinto que eu consigo entender a frustração no primeiro capítulo porque realmente é um pouco chato até chegar no chefe. É mais marasmo. É porque, tipo assim, na minha terceira run eu senti que eu tinha entendido o básico do jogo, tipo assim, nas primeiras runs eu pegava a carta e eu colocava, sacou? E aí eu falei, mano, eu não preciso colocar a carta. Então, tipo assim, em vez de eu ficar colocando tudo quanto é monstro no mapa, eu comecei a fazer o redor. Eu comecei a pegar montanha que me dá buff, eu comecei a pegar mato que me dá buff e botar menos inimigo no mapa pra eu enfrentar, sacou? E aí eu cheguei no chefe de vida cheia. Então, tipo assim, só que esse loop até chegar no chefe no primeiro mapa foi chato. Tipo assim, eu sinto que conforme tu, por exemplo, eu não sei se tu chegou a jogar com outra classe além da padrão que tu chega, que tu tem mais classes no jogo, né? Eu ia falar sobre isso, porque tipo, a questão de ser chato, né? Tipo assim, o Ladino, ele é um personagem que ele só recebe equipamento quando ele faz o loop completo, né? Quando ele chega na vila, dependendo dos troféus, né? De quantos monstros ele matou no caminho. E então, tipo, quando o Ladino, basicamente, enquanto ele tá no meio do loop, não tem nada exatamente que você possa fazer, além de colocar algumas cartas. Então, a maneira que eu joguei muito de loop hero foi assim, sacou? Tipo, tu tava assistindo alguma coisa, aí eu deixava rodando, aí eu pausava, pausava a série, aí jogava um pouquinho, colocava as cartas, esperava dar um loop, porque aí ele ia pegar os equipamentos depois quando terminasse a volta, né? E aí, então tipo, eu acho que a questão é que a parte de esperar faz parte do jogo, né? Tipo, a parte de ver as coisas acontecerem ali, tipo, de observação, digamos ali, eu acho que isso é uma parte essencial do design de loop hero. Mas eu não concordo, tipo, que eu não consigo parar, tipo assim, se eu tô jogando no loop hero, especialmente a partir do capítulo 2, não rola pra mim ver série ou fazer isso junto. É, mas eu acho que Um jogo um pouco mais passivo, assim, tipo, dá pra eu ter que jogar no DVD. Talvez você jogou menos, talvez, também, Lucas? Eu tô com 20 horas, Eu tô com 20 horas. É, porque tipo assim, chega no... É isso, pra mim tem tipo de run, sacou? Porque tem uma run mais séria, que é a run, que por essa run eu vou tentar vencer o boss, tá ligado? E tem uma run que eu quero, por exemplo, experimentar com coisas ou pegar recursos, né? Que é pra fazer alguma construção e tal, tal, tal. E principalmente essas runs de pegar recursos são essas runs que, mano, principalmente quando, sei lá, a gente tá assistindo o BBB e deixa o jogo rodando e tal, e coloca as coisas. Mas é isso, mas é isso, eu acho que o meu problema com o jogo é tipo assim, ele pode ser meio boring, assim, ele pode ser meio... Mas, assim, eu gostei do jogo, eu achei divertido, achei o jogo interessante. E porra, que pixel art, rapaz, é bonito, caramba, é bonito pra caralho. Puta que pariu. Eu vi uma, eu acho que foi uns comentários no Twitter, alguma coisa, falando que esse jogo é feio, eu fiquei, caralho, mano, esse jogo é lindo, velho. A pixel art dele é muito da hora, mano, muito da hora. Caralho. Mas, fala aí, Ricardo, desculpa. Então, eu não amei, mas eu achei legal, achei, achei, achei uma mistura de elementos meio nova, assim, pra mim. Especialmente pra mim, que eu não sou muito jogador do game, né? A gente vai falar sobre isso no Periscope, Ricardo, traz esse argumento de novo, fala de novo da questão das builds, que eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu acho que eu não vou falar no café, né? Deixa com o Periscope. Tá bom. Mas eu acho que é isso, no fim, eu queria falar mais, porque eu fiquei feliz, é um jogo que é isso, quatro pessoas, eles fizeram uma parada diferenciada, eu sinto, e ele tá vindo muito bem, e eu sinto que, cara, a minha concepção é que ele já é um sucesso, né? Tipo, o jogo bater ali 50 mil, 60 mil pessoas jogando simultaneamente é um número alto no Steam, ainda mais um jogo, é um jogo sem elementos sociais no sentido, tipo, inseridos dentro do jogo, né? Tipo, não tem coisa ali, multiplayer e tal, talvez conversar sobre ele online e tal seja legal, mas elementos sociais inseridos dentro dos sistemas do jogo não existe, né? Então, fala Henrique. Não, eu ia só comentar também que nasceu de um game jam, sabia, Lucas? Sabia, sabia, tem uma versão gratuita do jogo, inclusive, eu sinto que mais jogos que a gente, a gente não percebe quantos jogos indies, assim, que a gente curte, saíram de game jam, né? O próprio Celeste, no caso, que saiu de uma game jam também, então, tem muito jogo legal. Dito isso, acho que a parte do loophole é essa, e a próxima notícia, eu vou, queria até esperar o Ricardo, porque essa me deixou um pouco, um pouco triste, um pouco triste, que é, nossa, deu um voo tão alto que eu levei um susto, mano. É... Tá, então, eu vou tirar um minutinho só pra ir, não pegar água aqui. Então tá, vou ficar sozinho aí, chat. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje eu tô na paz, mano. O Ricardo jogou umas 10 baits, eu só fiquei, isso aí, cara, tá certo. Compradíssimo pelo Devolver Digital, tamo junto. Hoje eu tô zen. Fazer um SMR? Eu não sei fazer SMR. Tipo, Oi, tudo bem? Bom dia, gente, eu espero que vocês tenham uma ótima manhã e que a semana de vocês seja muito boa. É... Loop Hero ou Death Loop? Acho que os dois vão ser muito bons. Não, eu tava brincando quando eu falei que não ia ter Ricardo. Tava brincando. Bom, mas semana passada ele tava... Tava me contrariando. Ele tava, tipo, ele tava... Ele acordou pensando, hoje eu vou incomodar o Lucas. Hoje eu vou encher o saco do Lucas. Semana passada ele conseguiu. Mas hoje eu tô zen. Vamos ver, né? Até o final do podcast, eu não duvido a capacidade do Ricardo de me irritar. Mas eu acho que... Eu acho que hoje eu tô tranquilo. Tô mandando uma mensagem pro Ricardo, eu preciso de umas coisas ali. Loop Hero, Death Loop. Verdade. Oh, e tem... Tá tendo mais joguinho de loop, né? O próprio Outer Wilds é sobre loops também. Tem mais jogo? Tem mais jogo de loops, assim. Ricardo, você é a nominação de Halo. Ô, Ricardo. Mas olha só. Depois me passa... Eu te pedi uns dados ali no Telegram. Me passa assim que der. Pode falar. Comenta aí. Mas por que que esse jogo fez tanto sucesso? Eu não sei. Loop Hero? Não sei. Eu acho que é uma mistura, tipo... É muito inovador. Eu acho que o jogo é bom, ele é um jogo... Muito inovador? Inovador? Que isso? Tu acha? Uhum. Eu não acho que é muito inovador. Eu acho que ele é diferenciado. Ele é bem diferenciado, assim. Ele mistura vários elementos de uma forma bem interessante. Meio, tipo... Própria, particular. Mas eu acho que... Ela mistura inovadora. O que é um jogo de PSP que era assim, Lucas? Que era Luke alguma coisa? Ele é parecido. Ele é parecido. Eu não lembro o nome do jogo. Qual é o jogo? É... Eu não sei se é isso que você tá pensando, mas tem um jogo de PSP que você meio que constrói uma dungeon. É... Pô, eu esqueci o nome. É tipo uma frase o nome do jogo, né? Tipo, ah, não sei o que. You're the Dungeon Master, sei lá. E você constrói uma dungeon e ele é meio que um redefense, né? Só que ele tem algumas interaçõezinhas dos seus personagens e tal. Eu acho que a parada do Loop Hero é que ele é inovador nesse sentido de que ele pega várias coisas que existem e faz uma mistura inovadora é... É... Com isso. E eu acho que é uma mistura bem viciante, né? É bem... Tipo, porra... Você... E eu acho que a questão do Idol Games, a questão de ser tão viciante, a questão de ser tão inovadora na questão do Idol Games, que eu acho que é o ponto principal dele, é que a Idol Games combina muito bem com a modernidade, entendeu? Combina muito bem com você tá fazendo um trabalho mecânico e chato no PC enquanto você joga, ou ouvindo um podcast enquanto você joga, sacou? Com... Com... Com essa questão de como... De como as pessoas jogam videogame mesmo, sacou? Acho que é por isso que a Idol Games a Idol Games no celular tão fazendo tanto sucesso, tão crescendo cada vez mais, e tal, tal, tal. E eu acho que ele soube pegar isso bem pra um jogo indie de PC, assim, que é meio... Nem videogame pode jogar mais. O videogame tem que jogar sozinho agora. É. Exatamente. O Ricardo... Acabou, não tem tempo pra isso. Ô, Ricardo, me passa mais um dado ali que eu te pedi. Tá bom. Mas pra além disso, eu acho que teve bastante streamer que acabou pegando ele. Eu acho que a demo do jogo ajudou muito ele, tá? Uma demo que carrega o save pro jogo completo, eu acho que, cara, a galera jogou e ficou, pá, isso aqui é muito interessante. Começaram a streamar antes do lançamento, conciliou com o fato de ter uma demo e a galera poder testar, e acabou ajudando. E é isso, eu sinto que ele é um jogo diferenciado, bem feito, mesmo assim, com problemas ou não, eu acho que ele acerta muita coisa ali. E depois foi o resto de uma mistura de streaming, algoritmo do Steam e tudo isso, tá fazendo o jogo vender bastante, eu acho. É difícil, né, às vezes, achar uma razão específica pro sucesso, mas eu acho que é uma junção disso tudo, basicamente. Henrique falou que é a modernidade. Eu acho que... Eu vou ouvir, eu fiquei tipo, é, tá aí, né, então é uma opinião também. É uma opinião, né, cada um... É um fenômeno, cara. É um fight game. O cara falou aí mais cedo do Gabe Neu, mas tá aí, falando um monte de... Mas é isso. Mas é, mas é... É o fato de que... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, é um fato de que idle games são um fenômeno, né, tipo, esse é um gênero que surge ali, sei lá, saca, a gente tem algumas ideias ao redor de idle games que já existiam, mas é um gênero que surge muito recentemente e cresce muito recentemente, tipo, cresce pra caralho muito recentemente, né. E por quê, saco? Tipo, alguma coisa deve estar acontecendo, né, deve ter alguma coisa com o momento em que a gente vive de alguma forma. A minha interpretação é essa, pode ter outra, mas alguma coisa está acontecendo, as pessoas estão... Henrique, as coisas, às vezes, elas são mais simples, Henrique. As pessoas gostam de uma barrinha enchendo, só isso. A barrinha enche é bom. Lógico, mas é mais do que isso, sacou? Tipo, assim, precisam ter pessoas pensando em barrinhas enchendo pra que um jogo como esse exista, sacou? Tipo, assim, precisam ter pessoas querendo barrinhas enchendo ao redor das suas vidas, aí, sacou? E eu acho que isso também é, porra, no Twitter não é isso, não é basicamente uma barrinha enchendo, sacou? Você não usa o Twitter também porque você gosta de ver lá likes, 70 likes, não é uma barrinha enchendo, basicamente? É, tipo, muitas das coisas que a gente faz hoje, enfim, né? Deixa quieto. Twitter ou videogame? É, também. a próxima notícia me deixou um pouco triste, é, basicamente, eles anunciaram um novo jogo... Falou que era pouca notícia hoje, hein, ô Lucas? Ah, é que a gente fala muito, na real, de fato, são poucas notícias, mas a gente fala bastante. Ah, porque, por exemplo, são três páginas de pauta, terça-feira passada, é, a gente fez o café, foi seis páginas de pauta, entendeu? Então, tipo... Mas, eles anunciaram um novo jogo da franquia Alien, chamado Alien Fireteam. E, mano, assim, nem parece uma merda, nem nada, mas... Pô, saudades Alien Isolation, né, cara? Porra, eu olho isso, eu só fico pensando Alien Isolation, né? Tipo, ele... Pra quem não tá sabendo, esse jogo é um... Deixa eu pegar os dados certinho aqui. Ele é um jogo co-op, desenvolvido pela Code Iron. Não é publicado pela SEGA, tinha um pessoal, pô, quem que enganou a SEGA dessa vez? Não tem nada a ver com a SEGA, a SEGA eu acho que nem tem mais a licença de Alien com eles. Ele é um jogo co-op, PVE, né? Tipo, meio Left 4 Dead da vida. São 23 anos após o Alien original, 5 classes diferentes, atirador, demolidor, técnico, médico, abatedor. São mais de 11 tipos de xenomorfos. Tipo assim, parece bem feitinho, só que eu olho isso e só consigo pensar, caralho, mano, Alien Isolation, né? Cara, é muito obrigado. Ah, não, Lucas, eu... Peraí, Everton Malta, muito obrigado pelos 9 meses de sub. Fala, Henrique. Porra, tem um... Tem um... Tem um Alien. Eu esqueci a porra do... Colônia ou Marins? Eu não lembro se é. Esse é o que é muito ruim, né? É, esse é o que é muito ruim. É, não, tem um que tem um... Eu esqueci o nome, mas tem um que tem um co-op muito interessante, tá ligado? Tem um que tem um co-op muito interessante. Eu lembro de ter jogado um pouquinho com os amigos e foi muito divertido porque ele é um co-op assimétrico, né? Você tem esses jogadores co... Esses jogadores co-op e um controlava o Xenomorfo, assim, você andava. Não é o Alien vs Predador? Eu acho que é o Alien vs Predador. É... um mod de Half-Life, se eu não me engano, que explorava as mesmas ideias e fez um certo sucesso aí, mas eu esqueci o nome. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que, porra, tem um potencial pra ter outras coisas além de Alien vs Predador. Eu acho que é um universo pra, porra, pra um stealth, sabe? Tipo, lento e tal. Mas, porra, eu acho que tem um potencial massa pra um jogo de ação, co-op. Vocês já viram o Alien? Vocês já viram? Agora... Bom, tem Xenomorfo, eu vou jogar. Se vai ser bom, eu realmente não sei. Eu tenho minhas dúvidas também pra caralho. Mas eu espero que seja bom, mano. Tipo, eu queria que alguém fizesse algo bom nesse sentido sobre Alien, sabe? Nesse sentido o quê? Co-op, você diz? É... Nesse sentido, co-op. É basicamente, sim. Chato. Chato. Isso daí, ô, Lucas, eu vou explicar pra você. Vou te explicar que, de repente, você não é habituado com o mundo do cinema como eu. O... O Alien que você gosta? O Alien Isolation, Lucas. Ele... Ele é... Ele extrai ali o suco do que o... Da contribuição do diretor renomado de cinema. Ridley Scott. Já ouviu falar? De repente você... Agora, esse jogo aí, que o Henrique gosta, é... 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 É da saga James Cameron. Como o James Cameron pegou essa porra de Alien. Aí fica essa porra. Porra, tu passa a vida inteira no primeiro jogo lá, não consegue matar um. E nesse jogo aí, é jogo de... É... Matar pelo menos 500. É chato. É muito estranho, né, mano? Tu pega a versão do Ridley Scott, que é essa criatura que, tipo, absurdamente, tipo, OP, assim, muito forte. E aí chega uma situação, tipo, porra, tiro, porrada e bomba. Dito, assim, eu não acho que o jogo parece ruim, entendeu? É só, tipo, entre o Alien, o Alien Isolation, do Ridley Scott, tipo, o que aquilo ali passa, versus isso aqui, eu acho a outra versão muito mais interessante, tá ligado? Agora, assim, falaria... Não jogaria? Falar, tipo, não, não vou jogar de forma alguma? Não, mano, é co-op, tirinho, meio lá. Não, eu não jogo, eu me oponho, eu me oponho. Vai botar, tá? Eu... A minha posição contra Aliens, a galera tava falando, Aliens é bom pra caramba. Não, eu me oponho, eu mantenho, bom é só Aliens. Aliens é bom, mano. Aliens é bom. Ô, Zulado, quanto tempo você tinha quando você descobriu que Aliens é sobre gravidez, mano? Ué, Sob, não conversa. Porra, é foda, entendeu? Se você não entende, mano, gravidez é tiro, porrada e bomba também, Ricardo. Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí, entendeu? Então, mano, eu acho que faz todo sentido, porra. Eu perdi o controle, eu perdi o controle faz muito tempo desse podcast, mano. Vocês entenderam, eu só sigo, mas é isso aí, mano, é gravidez. O bagulho era uma franquia de terror maneirinha, ô, Lucas. Aí os caras começaram a ver Rambo, começaram a ver Chosenegg, aí fizeram, pô, vamos botar isso no Alien também, irado. Aí os caras gostam ainda por cima. É brincadeira. Ô, posso fazer uma observação aqui, talvez polêmica? Eu gosto de Prometeus, velho. É isso aí, queria dizer. É maneirinho. É maneirinho de Prometeus, eu gosto também. Tem problema. A galera reclama muito porque é as expectativas, eu acho. Tem questões. Tem questões. Não, tem problema. Eu não gosto da conclusão da história ali, sabe? O que ele fala assim, ah, isso aqui que aconteceu. Mas toda a vibe, toda a ambientação, até ele olha a metade, cara, eu acho muito legal. Melhor que Alien, melhor que isso aí. A galera implicou porque a torre caiu no lugar, entendeu, Lucas? A galera também, pessoal, difícil. Alien Covenant, eu não assisti. A galera fala tão mal desse filme que eu não criei coragem ainda pra assistir. Mas assim, voltando pro Alien, Alien Fireteam, ele tá previsto pra sair em 2021. Mano, eu jogaria, eu copiezinho, queria testar, mas eu confesso que assim, se eu tivesse o poder, alguém fala, Lucas, você quer Alien Fireteam ou Alien Isolation 2? Mano, Alien Isolation 2 tipo mil vezes, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não pode ter... Alien Azor, joguem Alien Azor. Porra, muito bom. Incrível, incrível. Será que o Ridley Scott já jogou Alien Isolation? Devia, devia. Ah, já deve ter jogado, hein, velho. Eu sinto que a história do Alien Isolation ali, até isso eles acertaram, mano. Tipo assim, como uma continuação, tá ligado? Porra, até nisso os caras acertaram, mano. Mas sabe qual que é a fita, mano, que era legal do Alien vs Predator, mano? Tipo, é... Porra, é muito legal você ser caçado, porra, porra, é da hora pro filme, o filme é da hora, entendeu? O filme é bem da hora. Mas porra, você tá no videogame, você não quer ser o Alien também, não, mano? Eu não. Você não quer ver, tipo, como é que é um xeromorfozinho, assim, andando. E... E porra, ah, sei lá, tá ligado? eu acho que esse jogo não parece explorar a ideia de você controlar um Alien, o que eu acho que é um erro, sacou? É, não tem, só controla os humanos, pelo que eu entendi. Não tem, eu queria perguntar. Eu acho que isso é um erro, mas, assim, vai que tem alguma coisa interessante além disso, né? Talvez não, provavelmente não. Assim, tá aí, né? Mais um Left 4 Dead, ou Gabe Newell, bota um chip no meu cérebro aí na moral, mas não sou um Left 4 Dead não, qual foi, cara? Eu deixo, eu sou cobay. Tá errado, tá errado. Peraí, eu tô errado em não querer um Left 4 Dead novo? Matar o Alien com cinco tiros, tá errado. tá, tá, é isso é estranho, é estranho, é estranho. Porra. Tá. Mas você não sabe que tipo de arma você tá usando, né, cara? Vai ver? Ai, cala a boca aí. Pô, vai ver eu, tô com boa. Aqui eu sou, aqui como, como um, eu sinto muito se o chat não é um amante de cinema como eu, entendeu? Aqui, pô. A próxima notícia, mais uma notícia em relação a Hogwarts Legacy, o Troy Leavitt, que era o lead designer do jogo, aquele arrombado lá, que é Gamer Gator, fazia vídeo anti-social justice, falava tipo, xingando mulher, xingando todo mundo que, 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 que são minoristas ou qualquer coisa do tipo, ele saiu da Avalanche Software, ele basicamente se demitiu, falou que estava completamente seguro na posição dele, mas ia fazer um vídeo explicando por que que ele saiu, e queria dizer que não é bom o bastante, a gente vê essas empresas constantemente tendo um ambiente mega tóxico de trabalho, porque eles não policiam esse tipo de coisa, tipo, eles sabiam dos vídeos do cara, contrataram ele, mesmo sabendo disso, falaram, tá suave, trabalha aí, pô, tua visão é tipo assim, tem que, tem que acabar com todo mundo aí, tranquilo, pode trabalhar no joguinho, então tipo, ele saiu disso por vontade própria, eu acho que não foi o bom o bastante, eu acho que a Warner Bros. tinha que ter tirado ele, na verdade a Warner Bros. a gente nem tem contratado esse cara, entendeu? Então é uma notícia com gosto amargo, tipo, que bom que ele não está mais envolvido no projeto, mas ainda, pra mim, não é nem perto de bom o bastante, na minha opinião, assim, não sei se vocês... Por causa dessas e outras que eu tenho vontade de, às vezes, ser um xenomorfo, cara, de ser um organismo pequeno, e o videogame não pode me propor essa fantasia, velho, porra, é o mínimo, cara, olha que mundo... Eu recomendo, esse ser humano, ele é tão pequeno, que eu recomendo a gente nem debater nada pra além desse pequeno 30 segundos que ele teve de esporte aqui, num programa brasileiro que ninguém assiste, mas é isso que ele merece, 30 segundos no Nautilus. Acho justo. E uma piada ruim. Na verdade, ele não merecia nem isso, entendeu? Mas a gente xingar, enfim, tinha que xingar. Opa, a próxima notícia, a gente está chegando no final do nosso podcast, não tem uma grande pauta hoje, não tem um bloco principal, mas eu acho que afinal é que está vindo um novo modelo do Switch aí, que basicamente é uma reportagem da Bloomberg, ele não é um... A gente não tem detalhes se é uma melhoria dentro do hardware, 7.1p grade no hardware, ele vai ter uma tela de display OLED da Samsung maior, 7 polegadas versus 6.2 do Switch original, a produção em massa começa em junho, com alvo de 1 milhão de unidades produzidas pra esse ano, se eu não me engano, e o envolvimento da Samsung, a Bloomberg faz a reportagem que indica que a Nintendo pode atualizar o console de forma mais incremental do que apenas a tela em si. O que eu trouxe isso? Eu sinto que um modelo do Switch novo versus um Switch da nova geração faz muito sentido, porque a gente vê hoje a Nintendo, tendo um sucesso gigantesco com o Switch, ele não aparenta estar freando de nenhuma forma, ele não aparenta estar decaindo de forma alguma, muito pelo contrário, ele está vendendo mais do que nunca, batendo recordes constantemente, então eu sinto que a gente vai ter mais alguns anos do Switch ainda, e eu acho que é uma decisão de não lançar um Switch novo, um Switch 2, um Super Nintendo Switch, um Switch 2.0, enfim, agora eu acho que é uma decisão correta, eu acho que ainda dá pra aproveitar mais o console, eu acho que aqui no Brasil é complicado os preços da Nintendo, mas ele tem muito jogo legal, fora as políticas da Nintendo em si que são uma merda, né? E eu queria ver o que vocês acham disso, não é uma notícia que dá pra decorrer muito, mas talvez sobre a Nintendo e o Switch no geral? Ah, eu tava esperando, né, porque a Nintendo sempre faz isso, né, e aí, tipo assim, como eu... é uma técnica que eu utilizo bastante, né, Loco? Tipo assim, o Switch lançou, eu não tenho dinheiro pra comprar o Switch, aí eu fico assim, pô, depois eu compro, depois eu compro, depois eu vejo isso e tal, aí chega um ponto que eu sei que é a Nintendo, e aí eu, porra, vai sair outra versão logo, logo, não vale a pena comprar agora, né, não vale mais a pena esperar, porque a... porra, o Nintendo DS original, comparado ao que veio depois, puta, caralho, é água e vinho, tá ligado? O GBA, mesma coisa, sacou? Então, eu já tava imaginando isso, só que aí agora vai sair caro, né, eu vou ter que esperar mais uns aninhos também, aí já me dá mais uns três anos aí pra eu juntar uma grana, mas eu queria saber o que que são sete polegadas, Lucas, o que que, tipo, em comparação a que eu consigo pensar em sete polegadas? Então, eu não sou, não vou conseguir te falar isso, eu comparei exatamente com o Switch original, pra ter uma ideia, tipo, uma polegada a mais que o Switch original, agora eu vou falar, E o que que é o Switch original? Mostra pra gente aí o Switch original. Esse aqui é o, a telinha, tá, pra quem tá assistindo o podcast, infeliz, pra quem tá ouvindo, não vai dar, mas eu estou mostrando agora ele na tela do, do, do Café com Videogames, não, tá vendo Henrique? Tô. Essa é a telinha do Switch original. Quantos palmos, quantos palmos tem? É, é, dois. Um palmo. Acho que é melhor você colocar a mão, sim, né? Porra, o maluco não sabe, não sabe fazer palmo, eu tô nervoso, eu tô nervoso, Ó, tá aí, Vai pro caralho. Tá aí, pronto. Ah, a palma aberta aqui, vou tomar no cu, mano. a minha mão, é a minha mão. É do tamanho da Lucas, mais ou menos. Ah, peraí, tá parando caralho, e aí agora vai aumentar quanto? Uma polegada. Não é muita coisa, mas eu sinto que é... Quanto é uma polegada? Eu não sei, mãe, eu não sou bom em medidas assim, não, não tenho nenhuma ideia. Entendi. Uma polegada. eu nunca medir a minha mão, mas nesse caso é... A minha mão é 2,5. Na cara, sabe aqui? É 2,5, só que aí, pô, tem que pensar que é uma tela, né? Então não é, tipo, é, 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 nos dois lados, né? Entendi. Mas tá aí, é, é, eu sinto que... Caralho, mano. Ó, ninguém sabe de falar nada aqui de tela, né? Ah, eu não sei, a mínima ideia. 2,53 centímetros, uma polegada. É, medido na diagonal. Não, um dedão não. 2 centímetros? Não, 2 centímetros faz diferença, 2 centímetros faz um... Faz, faz, 2 centímetros dá um grau. 2 centímetros e meio então, meu irmão? 2 centímetros e meio, tipo, porra. Imagina assim, véi, se tua unha cresce 2 centímetros e meio, tá perfeito. Eu acho que pagaria muito dinheiro por essa diferença aí, oi. Então, acho que é. Ah, eu não aguento mais esse podcast, mas é, é isso. Eu sinto que assim, eu espero que tenha uma... Espero que tenha uma atualização dentro do próprio hardware do Switch, é, talvez um pequeno upgrade ali, um Switch Pro. Eu tava esperando a piada, mas o... aprendeu, tá ligado? Muito bom. Ai, meu Deus, cara. Mas, é, eu acho que é isso, essa era mais ou menos a última notícia, eu sinto que... Não tem muito pra acrescentar, eu só trouxe porque eu achei que era interessante. Eu trouxe, de fato, notícias bem pequenas pra comentar rapidamente, sem... Você falou da questão do, da questão de ser mais incremental, você não acha que isso é interessante pra caralho? É porque isso não é uma coisa confirmada, entendeu? Tipo, o que que tá confirmado é só o aumento na tela. Tipo assim... Você não quer discutir o rumor, então. É, não, é porque, basicamente, eu espero que tenha uma mudança incremental no Switch, tipo assim, pô, uma melhoria ali no hardware, tipo um Switch Pro mesmo, entendeu? Eu acho que faz sentido pra Nintendo, ainda mais dentro do... do contexto do sucesso que tá sendo o Switch agora, né? Eu acho que uma versão melhorada dele faz muito sentido, mas, é... não tem nada que necessariamente indique isso, até porque... Eles falaram recentemente, o presidente da Nintendo falou que, cara, não tinham planos pra lançar uma versão melhorada do Switch. O que, de certa forma, já é uma mentira, né? Porque essa já é uma versão melhorada do Switch, né? A versão com uma tela... uma tela incrementa... com uma tela maior, assim. É, porque quando eu li a questão da... 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 do... do incremental, eu fiquei pensando na questão do, do, tipo... A Samsung tava falando de celulares modulares, assim, você acha que isso tem alguma coisa a ver ou eu tô viajando muito? Como é que é? Pode repetir pra mim, Rick? Porque o Switch, a questão de ser modular, né? Tipo assim, porra, você pode comprar um HD externo pro Switch, assim, que você encaixa ali, pá, alguma coisa assim, você acha que isso tem alguma coisa a ver ou eu tô viajando? Acho que tá viajando, acho que não tem a ver com essa parada de HD externo, eu sinto que... a ideia... Opa! Cara, muito obrigado pela sua existência! Oi! Oi! Victor, Vico RMZ, muito obrigado pelos dois meses de sub. Eu não acho que é nessa vibe, eu sinto que talvez seja um... Quando rolar, seria uma parada mais um Switch Pro da vida mesmo. Agora, é difícil, né, cara? A Nintendo é meio estranha com esse tipo de coisa. Oi, não! Nem te vê aí! É, meu gatinho tá aqui do lado. Eu sinto que a Nintendo é meio estranha com isso, então... Eu não sei, por isso que, tipo, ah, se fosse a Microsoft ou a Sony, eu diria, cara, com certeza vem um PS5 Pro, um Series X 2.0... Sei lá, mano, como é que vai ser o nome de um Series X Pro? Essa porra de nome estranho do caralho. Mas... A Nintendo, não sei, eles fazem umas paradas tão estranhas, às vezes, sei lá, tipo, aquela porra daquele Nintendo Labo ou coisa dessa vibe, que é difícil prever exatamente como vai vir. Mas eu espero que tenha um Switch Pro, um Switchzinho Pro aí. Eu espero que continue por mais alguns anos o Switch ainda, na verdade, né? Eu não quero ter que comprar nenhum console da Nintendo novo por um bom tempo aí. É... É isso, Ricardo, tem alguma coisa pra acrescentar? A filha da Tata Werneck é muito bonitinha, né? O PS5 eu acho que eu não vi uns iguais no Insta. Pra ver os vídeos fofinhos. É isso aí. Pra finalizar, eu trouxe algumas notícias bem rapidinhas, só pra complementar aqui. Outriders passou 2 milhões de jogadores na sua demo, tem bastante gente jogando Outriders. Vai vender bem isso aí, Lucas? Eu acho que, assim, vai ser um grande sucesso, mas eu acho que ele vai vender bem sim. Eu acho que ele vai ter um... Vocês gostaram da demo? Eu tenho problemas. Eu finalizei ela, eu finalizei ela pro café hoje, ontem eu fiquei jogando e terminei. Eu sinto que, conforme tu vai... Tem mais poderes, né? Que tu vai liberando. Ele fica um pouquinho mais interessante, ele tem uns desafios mais legaizinhos, mas eu acho ele um jogo estranho, sabe? Tem momentos que eu fico, pô, tá legal dar tirinho aqui, usar poder, mas... Estranho. Ele é meio estranho. Eu não sei. Eu senti... Eu diria que tem... Ele não é necessariamente ruim, mas tem coisas melhores, daí por isso que eu não jogaria ele, talvez. Mas vamos ver. Eu acho que ele vai fazer um sucesso, tá? Eu acho que ele vai fazer um sucesso razoável, não ser uma explosão, mas eu acho que ele vai melhor do que eu esperava pelos trailers iniciais. E eu acho que muito disso vem de ele ser lançado uma demo, sabe? Eu acho que isso fez diferença pro jogo. De ser uma demo que tu pode carregar o progresso pro full. Então, tá aí. Outriders superou 2 milhões de jogadores na sua demo, repetindo que perguntaram qual jogo que era. Outriders é aquele jogo com a odd de tirinho. De graça tem injeção na testa, né, velho? Mas o lance é que ele tá bem alto no Top Salers Global desde que saiu a demo, né? A demo é de graça. O jogo não vai ser free to play. Não, não vai, não vai, não vai. Logo em seguida foi que o Vingadores está mais morto do que nunca. O que eu quero dizer com isso é que eles basicamente pensaram quais são os problemas de Vingadores. E a solução que eles falaram foi vamos deixar o grind ainda mais lento. Vai demorar pra pegar item, vai demorar pra pegar ainda mais. Então, tipo assim, eu acho que eles estão querendo matar esse jogo. Eles pensaram como a gente pode matar esse jogo definitivamente. E aí foi isso que a gente teve de notícias sobre o Vingadores. A gente também teve notícia que Tale of Immortal vendeu 1.8 milhões de cópias no Steam sem nenhuma localização. Tale of Immortal é aquele jogo chinês que tá em Top Salers Global direto ali. Ele é um jogo que eu tenho curiosidade pra testar. parece uma mistura de RPG com jogo de simulação, de colheita, assim. E eu tenho curiosidade pra ver porque tem tanta gente comprando esse jogo. Espero que venha venha pra 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 eles já estão trabalhando a localização. Espero que venha logo pra cá. Achei um número bem considerável. 1.8 milhões de cópias é bastante coisa. É bastante coisa. Ainda mais pra um jogo que só tem tipo chinês ali simplificado pra galera, né. E por fim, Narita Boy sai dia 30 de março para todas as plataformas, inclusive pro Game Pass de PC e Xbox. Eu joguei a demo, eu achei bem legalzinho. Então fica aí a notícia, porque eu acho que é um jogo que vai ser interessante. Esse jogo parece legal, cara. Eu tô de olho. Não vai ter um janela indie dele não? Desistiu? Ah, o jogo sai dia 30 já, né. Talvez uma análise dele. Ah, jogou isso aí? É, talvez uma análise. Mas um janela, eu acho que perdemos o timing dele. Ele vem no Game Pass, é? Aham, no Game Pass no orçamento. E eu acho que, cara, com isso a gente finaliza o café com videogame. Isso, Ricardo, vai. O Wukong não tem previsão que a KT Antifa. Esse jogo deve estar longe ainda, eu sinto. Porque a última vez que eles mostraram foi tipo um protótipo pra vender isso pra uma publisher e tal, tal, tal. Pra vender pra conseguir investimento. Então tá longe ainda. Fala como o Within Doctor é bom. Periscópio, quinta-feira. Eu vou falar sobre o Within Doctor. É, agora eu queria esperar o Ricardo voltar pra gente dar tchau. Henrique, tu tem alguma... Consideração final? É... Deixa eu relembrar as notícias aqui. Deixa eu repassar a pauta aqui. Só pra acompanhar uma coisa bem rapidinho. Eu vi que saiu um trailer novo do Wukong, Geno. Mas basicamente isso... Eles mesmos falam que depois esse trailer vai ficar um bom tempo sem novidades. Porque eles estão contratando gente pra finalizar o projeto. E ainda tem muita... Muito sobre... Muito desses trailers e essas tech demos que eles fizeram foi pra conseguir investidores pra financiar o projeto com a ambição que eles queriam, né? Então... Desculpa. Continua Henrique. Não, imagina. Eu ia fazer uma pergunta pra você, Lucas. Vai jogar Artifact? Tem interesse em jogar Artifact? Alguém do chat tem interesse em jogar Artifact? Depois de... Agora que ficou de graça? Menos mil interesse. É mesmo? Por quê? Por que você não gosta de jogo de kart? Não é que eu não... Eu acho até que o Ricard tem razão. Hipocrisia da minha parte de falar que eu não gosto de jogo de kart, sendo que eu joguei vários e gostei. Mas esses jogos mais focados no PvP eu não tenho muito interesse não. Ah, entendi. Ainda mais o Artifact parece meio morto, não... Parece meio morto. Isso é verdade. Isso é verdade. É do cara do Magic, exatamente, Vinicius. Mas eu acho que é isso, gente. Eu queria lembrar aqui, enquanto o Ricard não volta, que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam dos nossos podcasts, se vocês gostam dos nossos vídeos no YouTube, se vocês gostam do nosso conteúdo no geral, eu gostaria de apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Faz toda a diferença. Se vocês curtem aqui, se vocês estão assistindo ao vivo, a gente bateu quase 360 pessoas assistindo. Muito obrigado aqui na Twitch. Considerem mandar um sub. A gente está com essas metas diárias. No geral, a gente está conseguindo bater. Então, se você assina o Prime, é só linkar o Prime junto com a Twitch e você pode dar um sub sem nenhum custo extra e faz muita diferença monetária para a gente. Faz uma diferença gigantesca mesmo. Então fica o meu apelo... Fica o meu apelo aí para deixar um subzinho para o canal. A gente está na metade da meta de hoje. Vai ter live hoje à tarde? Vai ter live hoje à tarde. Se ninguém fizer, eu provavelmente vou fazer jogando alguma coisa porque o vídeo de quinta-feira já está pronto, olha só. Já está pronto. Quem diria, hein, mano? Quem diria, mano? Acho que é a primeira vez em mês. O vídeo já está pronto. Já está prontíssimo. Então, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. O Ricardo não vai aparecer e eu estou com vontade de fazer cocô. Então eu não vou esperar. Henrique, você tem considerações finais aí para o chat? Não, só queria deixar um beijo para todo mundo que está aí, todo mundo que está ouvindo em casa, todo mundo que está ouvindo no podcast. Um beijo para todos, fiquem bem, se cuidem e até o Periscope, quinta-feira. Até o Periscope, quinta-feira. Eu vou fazer live hoje à tarde, provavelmente também apareçam aí, vou jogar algum joguinho, não sei qual ainda. E lembrando de novo, apoiem o Nautilus, seja através de subs, seja através do PicPay, seja através do Apoies, porque só assim a gente continua criando conteúdo para vocês. Espero que vocês curtam o conteúdo. E até a semana que vem do café também. Segunda-feira que vem estaremos novamente com o Café com Videogames, às nove e meia da manhã. É isso, muito obrigado. Opa! Olha aí, Capitão Moe. Um beijo, seus lindos. Muito obrigado, Capitão Moe, pelos dois meses de sub. Valeu mesmo, gente. É isso, muito obrigado e até mais tarde. Até o próximo café. Beijo a todos. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.